Boa tarde, amigos ouvintes do E vai jogar agora à tarde aqui no Augusto Franco Francão E para a abertura de nossa jornada E para as notícias das equipes Tanto de Estanciano Quanto do Leque de Socorrência Vamos acionar ele, Marcelo Mazeia. Boa tarde, meu caro Marcelo Muito boa tarde, Nárcio. Boa tarde, ouvintes Boa tarde, Araújo. Aos internautas Que nos acompanham pelo canal na grande área Pois é, Nárcio. As duas equipes Que se enfrentam. O Estanciano que vem De empate lá no estádio Adolfo Hollenberg em Aracaju, diante do Aracaju Enquanto que A equipe do Socorrência Que jogou no último Sábado e foi derrotado Pelo Aracaju Pelo placar de 1x0 Socorrência que vem de derrota, enquanto que o Estanciano Vem de um empate de 0x0 As duas equipes que se enfrentam Nessa rodada. O Estanciano Faz a sua terceira Partida nessa competição Lembrando que no primeiro jogo aqui no Francão Diante do Da equipe do Rosário O Estanciano venceu pelo placar de 3x1 Jogando aqui E na segunda Na segunda Rodada Lá em Aracaju, como já falei No Adolfo Hollenberg A equipe empatou em 0x0 Com a equipe do Aracaju A equipe do Estanciano Já está definida Daqui a pouquinho a gente passa A escalação Da equipe Canarinha Que tenta manter a sua invencibilidade Nessa competição Já que a equipe está Em segundo lugar Com 4 pontos E com um jogo a menos O líder O líder Vamos passar aqui A classificação Do grupo B Ao qual a equipe do Estanciano Faz parte O líder A equipe do Rosário E após ter perdido na estreia O Estanciano por 3x1 Venceu as duas seguintes Sim, tem 6 pontos Em segundo Vem dividindo ali O Estanciano e o Aracaju Com 4 pontos O Estanciano e o Aracaju Ambos com duas partidas Nesta competição E na sequência Santa Cruz E Socorrense Ambas as equipes Com 1 ponto Portanto A equipe do A equipe do Rosário Está liderando O Rosário tem 3 jogos Enquanto o Estanciano E o Aracaju Que vem na sequência As duas equipes Estão apenas Com duas partidas Uma vitória E um empate Portanto As duas equipes Jogam daqui a pouquinho E vamos passar Também Daqui a pouquinho A escalação Tanto do Do Estanciano Quanto da equipe Do Socorrense Bom O Socorrense Que está fazendo aquecimento Com o Guardamento azul Marcelo Guardamento azul E a equipe O Estanciano Já fez o seu Preaquecimento Estamos já chegando Já quase no horário Do jogo Jogo previsto Para começar Às 15 horas Pode virar De lá para o estádio Para o pessoal ver O pessoal do Socorrense Está aí A equipe do Socorrense O uniforme verde A arbitragem também Já está no gramado Já está no ciclo central Do gramado Certo? Então tudo pronto Para o espetáculo Está começando daqui a pouquinho Aqui no estádio Augusto Franco Francão Terceira rodada Seria bem importante Que a equipe do Canarinho Conseguisse um resultado positivo Nesse confronto De logo mais à tarde Aqui Diretamente do estádio Augusto Franco Francão E vamos dar O boa tarde inicial Para ele Que vai narrar Vai narrar aqui Os 90 minutos De 90 minutos Ou 45 Isso aqui decide É 45 45 Marcelo faz 45 Que mais à noite Tem confiança Então Boa tarde Boa tarde Nádio Lisboa Boa tarde Marcelo Mazé Boa tarde Boa tarde a todos os ouvintes Ligados no canal Na grande área E também na rádio Povão Nós vamos estar transmitindo Esse jogo ao vivo Para você aqui direto do estádio Augusto Franco Francão E já já Vamos trazer as escalações Marcelo Mazé Já desceu ali Para pegar a escalação Do 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 time Do Socorrense E daqui a pouquinho Vai trazer para a gente Trio de arbitragem Já no gramado E Nesse exato momento Também entrando no gramado A equipe do Estanciano O Socorrense já está no gramado E daqui a pouquinho O jogo começa aqui No estádio Augusto Franco Francão Como o Nádio falou É importantíssimo A vitória do Canarinho Hoje Aqui no estádio Augusto Franco Francão Nádio de Lisboa Está aí Chancionando nesse momento Adentro aqui Ao estádio Da Augusto Franco Francão Certo? Com seus uniformes Diferenciados Aquela tradicional Bonibola O novo O tradicional novo Uniforme Camisas verdes Com shorts Pretos E meiões pretos Meios pretos Com listas amarelas Diferenciados Nesse uniforme Da equipe Do Canarinho Bonibola É justamente Por causa Do Do time Do Socorrense Eu acho que O Estenseano pensava Que o Socorrense Iria vir de amarelo Porque o Socorrense É amarelo Azul E verde E hoje O Socorrense Veio também De azul Nádio Não sei se Para lembrar o Santa Cruz Daquela época Aí fica ruim É verdade Só que detalhe Além de azul Os números São amarelos Agora Bonibola Esse uniforme Da equipe Do Da equipe Do Socorrense É um filme bom Para a narração Porque os números São bem claros Pelo menos Nos meus óculos Aqui Dá para ver muito bem A numeração Da equipe Do Socorrense Para você Para o narrador Para o repórter Muito bom Isso aí Milhão do que o outro Milhão do que o outro O outro O número Confundia com o número Com a cor da camisa Mas esse fardamento Vai dar muito bem Está nítido ali Os números das camisas E está muito bom Gostei Gostei Assim tem que ser Para poder Facilitar o trabalho Da imprensa Na divulgação Na questão da narração E da divulgação Também Parabéns aí Para o Socorrense Que veio hoje Com essas camisas E os números Nítidos Para que a gente Possa ver E os ouvintes E os telespectadores Possam ver Também no canal Na grande área Nádio Verdade Meu caro Meu caro O Júnior Esse aqui é um pouco Mais baixo O microfone Tá bom Amanhã também Teremos aqui No Francão O campeonato Abertura do campeonato Dos quarentões Da fase da cidade Né Bom de bola Já está preparado Aqui o Francão Hoje choveu Um pouquinho Aqui na cidade Estância Estava muito quente Mas essa chuva Veio a calhar Veio molhar o campo Molhou o gramado Que realmente Estava meio complicado E não sei Se essa chuva Vai ajudar Ou vai atrapalhar O espetáculo Mas eu acho Que vai ajudar Porque o campo Fica um pouco Mais macio Né Bom de bola Exatamente E o Marcelo Mazê Está ali Conversando Com alguém Ali da socorrência Que até agora Não chegou Para a gente Aqui A escalação Do time Do socorrência E o Marcelo Está ali Eu acho que Não sei se não Trouxeram Impressa Alguma coisa Desse tipo E a gente Está aguardando E o Jajá O Marcelo Mazê Trazer a escalação Para a gente Aqui no Francão Por enquanto Trio de arbitragem No gramado Que horas são Estamos esperando Somente o horário Da partida Estamos Cinquenta e sete Faltando três minutos Para começar a partida Trio de arbitragem Conversando Os dois clubes Já no campo Batendo bola E aguardando O início da partida No Augusto Franco Francão Partida válida Pelo campeonato Da segunda divisão É a terceira partida Do Canarinho Do Peutinga E a gente Vai transmitir ao vivo Pelo canal Na grande área E também Pela rádio O povão Chegou agora Ah não Só pela grande área Então Hoje né Daqui a pouquinho A partir das Dezesseis horas O lagarto Estará Se levantando Tentando Vencer A equipe do Rio Do Piauí Legal Vamos ver se o Marcelo Já pode passar Ali Tem caneta Para ir anotando Aqui Enquanto o Marcelo Passa para a gente A escalação Do socorrência Pois é Araújo As equipes Já estão escaladas É o Estanciano Praticamente com a mesma Formação Do jogo anterior Vem a campo Vem a campo com o Lucas Número 1 13 Caique 3 Bruno Quisal 4 Gerson 5 Amaral 6 Isag 7 Vem para Caique 22 Eduardo 9 Da Bahia 10 Mateus 11 Mica Essa é a escalação Do Estanciano Portanto Lucas Caique Bruno Gerson Amaral Isag Caique Eduardo Da Bahia Mateus E Mica Já a equipe do Socorrense Vem a campo com o Ronaldo Rosa É o Gilson O Fabiano Rangel Meduzia Márcio Barreto 3 Marlon 7 Felipe Gomes 5 Johnny Henrique 8 Aleph 10 Breno 9 Breno Paraíba E 11 Para Johnny Essa é a equipe que vai enfrentar o Estanciano Aqui no estádio Francão Daqui a pouquinho Bola rolando Portanto daqui a pouquinho Bola rolando Aqui no Francão Para Estanciano E Socorrense Já registramos aqui a presença da polícia militar do estado de Sergipe Registramos também já a ambulância Tudo pronto Tudo pronto Tríder arbitragem no gramado Para começar Essa partida de futebol Eu vou ficar com vocês Neste primeiro tempo E no segundo tempo Marcelo Mazet Vai estar acompanhando Narrando Este segundo tempo Entre Estanciano E Socorrense Pelo Campeonato Sergipano Segunda divisão Repito Essa é a terceira partida do Canarinho A segunda dentro de casa A primeira partida O Canarinho venceu Aqui mesmo no Francão Para a equipe do Rosário Pelo placar de 3 a 1 Depois foi Aracaju Enfrentar o time do Aracaju No Adolfo Hollenberg Empatou em 0 a 0 No último sábado E hoje Enfrenta a equipe Do Socorrense Dentro de casa Tomara que o Estanciano Consiga vencer a partida Porque é muito bom Vencer dentro de casa Eu digo Quem joga dentro de casa Tem a obrigação De vencer a partida Marcelo Mazet Subiu aqui Fazendo aquele Aquecimento legal Porque subiu essas escadas Ele subiu correndo Subiu correndo Mostrando que está bem preparado Ontem o homem Estava lá na pelada Ontem tivemos um torneio E jogamos várias partidas E hoje ele deu Esse pique Subindo aqui Nas escadas Mostrando aí Que está preparado E já já A gente vai começar o jogo Aqui no Francão Lembrando que hoje Não estamos transmitindo Pela Rádio Povão Vamos transmitir somente Pelo canal Na grande área Quem vai sair com A bola É o Socorrense Lembrando Que o Estanciano Ficou do nosso lado direito Aqui na cidade de Estância É o lado que dá Para o centro da cidade Enquanto a equipe do Socorrense Fica do nosso lado esquerdo Lado que dá Para a entrada Da cidade de Estância Cidade de Jardim de Sergipe A capital brasileira Do Barco de Fogo Um minuto de silêncio Em homenagem próxima Às vítimas E agora o árbitro apita E começa o jogo Aqui no Francão Olha a bola Já rolada Na ponta direita Do Socorrense Primeiro cruzamento Dentro da grande área A bola dominada Corta a zaga Da equipe Do Estanciano Chuta de qualquer maneira Vem por ali Eduardo para dominar Para o Estanciano Não conseguiu A bola vai chegando Do lado direito De novo o Socorrense Nova bola lançada Dentro da grande área Subiu a zaga Do Estanciano Corte feito Corta Por ali Matheus Para o Estanciano A bola chega Mas foi chamado Ali preparado Para a partida Para atendimento Foi acionado O departamento médico Da equipe do Canarinho Mas bom de bola O jogo Começou às 15 horas E um minuto Temos mais um minuto De tempo rolando Aqui É o primeiro Acho que é isso aí Estamos a mais ou menos Um minuto De partida Um minuto De partida Agora rolando E o Estanciano Começou a receber No seu foco inicial Na saída de bola Logo da equipe Do Socorrense Ele chegou abafando Abafando Chegou muito para cima Esperamos que O Estanciano Não recue Não fique lá para trás Se defendendo Já que está jogando em casa E seria bem importante Que obtesse um resultado positivo Aqui jogando nos seus domínios Já que é de volta E ponto Perdido em casa Realmente complica a coisa Pois é Matheus já está Recuperado Saiu de campo Daqui a pouquinho O árbitro vai autorizar A entrada do Matheus De novo Dentro de campo 0 a 0 Por enquanto Início de partida Olha o lançamento Da Socorrense Levantado Subiu o Izague De cabeça O corte feito A bola dominada no meio Izague mais uma vez Fez o corte Bola sobra Aqui na ponta Direita Quem domina a bola É o Johnny Meteu a bola na frente Chega por ali Para fazer o corte O zagueiro Da equipe do Estanciano Bola sobra do meio É o Johnny Henrique Agora a bola está Nos pés de Matheus Do Estanciano Matheus domina Bola tocada Para Henrique Domina Trabalha a bola No lado direito Faz o toque Mais atrás Para Bruno Bruno domina Faz o toque Agora para Gerson Gerson vem com ela Trabalhando no seu campo De defesa Faz o toque Agora para Izague Izague domina Toca mais atrás De novo Para Gerson Gerson para Bruno É o Estanciano Trabalhando bola Nesse início de partida Aqui no Francão Pelo Campeonato Segunda Divisão Gerson com a bola Vai fazer o lançamento Para Izague De cabeça Fez o toque de primeira Para a da Bahia Partiu na velocidade Da Bahia Ganhou Ficou ali O corte feito O árbitro disse Que a bola Bateu no da Bahia Não marcou nada É apenas tiro de meta Em favor da equipe Do Socorrense Isso O zagueiro da Socorrense Já chegou apenas na bola Agora chegou forte Mas na bola A bola bateu ainda No da Bahia E foi pela linha de fundo Marcando apenas Tiro de meta Para a equipe do Estanciano Quando o da Bahia Está sentindo ali A entrada do zagueiro Da Socorrense Quando vai ser O árbitro vai observar Para saber se ele Precisa Necessita Araújo No atendimento médico Mas não vai ser necessário Já está levantando Tiro de meta Zero Estanciano Zero Socorrense O da Bahia Na verdade Demorou muito A acreditar na bola Né Marcelo? Isso Ele não acreditou De princípio Araújo Mas depois ele viu Que dava Quando foi o zagueiro Já chegou firme Afastando o perigo A bola bateu dele Foi pela linha de fundo É tiro de meta Já cobrado Já cobrado Bola levantada No meio campo Domina a bola Estanciano com Kaique Para Amaral Amaral toca mais atrás A bola tocada agora Para o goleiro Sai jogando com os pés Empurrando na direita Para Kaique Kaique domina Para o Estanciano Vem com ela Trabalhando Kaique Toca mais atrás De novo para Bruno Bruno devolve Para Kaique Encara o marcador Faz o toque Ficou pedindo falta O árbitro disse Que não houve nada É lateral Para o Socorrense Cobrar pelo lado esquerdo Já cobrado lateral Dominava a bola O Socorrense Chegou o Matheus Para desarmar Domina a bola Kaique Fez o toque No meio para Amaral Amaral tentou dominar Faltando o Amaral É falta Marcou o árbitro Exatamente A falta O Amaral recuperava a bola Ali Tentar puxar o contra-ataque Velocidade Chegou por trás O atacante da equipe Do Socorrense Fez a falta Já cobrado Araújo Segue 0 a 0 No placar Amaral com a bola Toca por baixo Para Mica Mica domina Fez o toque para Kaique Kaique toca para Matheus Matheus faz o toque Na frente Para Kaique Partiu na velocidade Tem condição legal Kaique Agora ele pegou na bola O bandeira levantou Mas o que O que às vezes incomoda Agindo o torcedor também Araújo Essa demora Não está um impedimento Claro Levanta logo Não espera chegar Para depois que o atleta correr Pegar a bola Tentar chutar em gol Aí é que levanta a bandeira É um impedimento claro Já deveria ter levantado a bandeira O auxiliar Número 2 O senhor Tiago Gomes Aproveitaram hoje Para passar A escala dos árbitros É o Diego da Silva É aquele mesmo Que apitou o primeiro jogo Aqui entre Rosário E Estanciano Que o pau quebrou Que o pau quebrou E ele não marcava O Diego da Silva Sendo auxiliar Por Vaneide Vieira Góes E Tiago Emanuel Reis E o quarto árbitro É o Luciano Silveira Dos Santos Já estamos aos 6 minutos Caminhando aí para os 7 minutos No primeiro tempo Por enquanto 0 a 0 Aqui no Francão Estanciano e Socorrense E uma pauta para o Socorrense Pelo lado esquerdo Vem bola para dentro Da área do Estanciano Levantamento de bola Feito Quem sobe Olha a bola tocada O corte feito Sobrou com o Matheus Matheus domina Para o Estanciano Pode fazer Ligar rapidamente Com o Kaique Kaique parte na velocidade Pela ponta direita Vai ele Tocou mais atrás De novo para o Matheus Domina a bola Matheus Meteu dentro da grande área Corta a zaga Da equipe Da Socorrense Bola vem sobrando com o Izag Tocou de primeira para Eduardo Eduardo domina De novo Devolve para o Izag Izag dominou Levantou na grande área Subiu a zaga Corte feito Sobrou com o Kaique Vai bater direto para o gol Bateu Carimbou na cabeça Do jogador Da Socorrense E ele caiu ali E lá vem a Socorrense Com o Johnny Johnny domina Faz o toque no meio Quem chega para dominar Luiz Felipe Luiz Felipe devolve para o Johnny Na ponta direita Johnny vem Faz o toque na frente É para Ronaldo Rosa Ronaldo Rosa Ronaldo Rosa Parece um pouco com o Kaique Distanciando Né Marcelo Verdade Tem a semelhança Né Dos dois atletas Quando no lance anterior O zagueiro Até caiu agora O zagueiro da Socorrense Ele foi muito corajoso Uma bomba Ele botou a cabeça A bola bateu ali na cabeça dele Ele sentiu a princípio Aí seguiu o jogo Agora voltou a sentir Está lá caído É o Marlon Zagueiro central Da equipe número 3 Da equipe Da Socorrense Portanto Muito corajoso Ele Então uma bolada Daquela bola Pegou em cheio O Bonibola O Bonibola Meu caro Marcelo O Aqui do Socorrense Está chegando mais Com mais perigo Quanto a meta do arqueiro Da equipe Do Estanciano Estanciano Está meio encurralado Nesse esquema de jogo montado Que eu estou vendo Tem Geralmente 4, 5 jogadores Na zaga Uma linha de zaga Com 4, 5 Entendi esse esquema de jogo Que esquema de jogo é esse 4, 5 ali atrás 5, 2 Tem apenas um centroavante Na frente O meio de campo Está todo recuado O Estanciano Está todo do meio de campo Para trás Todo do meio de campo Para trás Jogando no seu campo Teve dois contra-ataques Um impedimento E um agora desperdiçado No chute lá O Matheus cruzou Muito devagar A bola Chegou bem devagar Tentou se aproveitar Pela esquerda Mas não conseguiu Fazer nada Um rebote lá Machucou o jogador Da equipe Do socorrência Coragem Botar testa na bola E até agora A predominância De domínio É da equipe Do socorrência E com relação A essa equipe Do socorrência Que não é a mesma Que tem apenas um ponto Que perdeu na última rodada Perdeu duas partilhas Alguns jogadores chegaram A exemplo do centroavante Bruno Paraíba Que é um jogador Que está estreando hoje Nós conversávamos ali Com o auxiliar técnico O Pirambu Que passava para a gente Essa informação Que alguns jogadores chegaram Principalmente O número 9 O Breno O Breno Paraíba Muito bem Por enquanto 0 a 0 Francão Estanciando E socorrência E uma falta em favor Do socorrência Pelo lado Esquerdo Márcio Barreto Levanta a bola Na área Corta Inzaghi Bola sombra Com o Kaique Kaique lateral Domina Empurrou para o Matheus Matheus não alcançou De cabeça A bola sobrou Dominando bola Toque feito Nas mãos Do arqueiro Lucas Da equipe Do Estanciando Lucas já está jogando Ali com o Eduardo Eduardo trabalha Puxou pelo meio Mete para Matheus Matheus domina Trabalha ela Levanta na frente Parte na velocidade Da Bahia Foi muito forte Muito forte Ela chegou nas mãos O Gilson Goleiro Da socorrência Bola levantada Aqui na frente Inzaghi Subiu de cabeça Botou para a linha De lado Lateral É para a socorrência Pelo lado direito Rapaz É a reclamação O Johnny Com camisa 11 Johnny Os dois Os dois Johnny Estão ali discutindo Marcelo Os dois Os dois Johnny O Johnny Henrique E o Johnny Ponteiro esquerdo Lateral para a socorrência Ronaldo Rosa Vem para a cobrança Pelo lado direito Você viu Marcelo A discussão Entre os dois Johnny Pois é rapaz A discussão Sem motivo Aquela coisa Dentro de campo Mas o Eduardo Chegou ali E acalmou o Johnny O cinco O cinco É o Johnny Johnny Henrique Johnny Henrique Com o Johnny O Johnny 11 E o Eduardo Que não tem nada a ver É da outra equipe Chegou lá Acalmou Vamos ver agora Aqui marcado o lateral Em favor do estanciando Pelo lado esquerdo O Johnny Silva O Johnny Silva O diferencial O Johnny O número cinco O Johnny Henrique Não O Johnny Walker É o Whiskey O outro é o Johnny Silva A bola tocada Carimbou na cabeça Da Bahia Saiu para lá Lateral Lateral para o Socorrense Já cobrado Inzaghi chega na marcação Ganhou bonito Inzaghi foi na bola Mateus Se livra do primeiro Se livra do segundo Sai com ela Mateus Dominando Ficou pedindo falta O árbitro disse que não houve nada E não houve Ele demorou demais com a bola no pé Agora marcou a falta É falta para o Socorrense A falta E em contrapartida Como chegou apenas no jogador Eduardo Camisa número 22 Recebeu cartão amarelo É o primeiro cartão amarelo Do jogo para Eduardo Camisa número 22 Da equipe do Estanciano Doze minutos Do primeiro tempo Zero para a Socorrense Zero também para a equipe do Estanciano Você acompanhando a gente No canal Na grande área Se você ainda não se inscrever no nosso canal Vai se inscrevendo aí No canal Na grande área Se inscreva Deixa o like É importante para a gente Vai se inscrevendo aí No nosso canal Vamos aumentando aí O nosso número de inscritos A pauta é Socorrense Ronaldo Rosa Na bola Vai Ronaldo Rosa Não O Ronaldo Rosa Não foi o cinco É o Johnny Johnny Henrique Jogou na frente Olha a bola tocada Amaral desarma Tocou com o Eduardo Eduardo toca na frente Para Kaique Mas foi muito forte Marcelo Exatamente Com muita força Ele tentava o atacante ali O número sete O Kaique Mas a bola foi com muita força Ultrapassou a linha lateral É arremesso De mão para a equipe da Socorrense Zero a zero Socorrense quem tem bola O goleiro Gilson Foi acionado Domina Sai jogando Com Fabiano Fabiano domina Abre Do seu lado para Marlo Marlo trabalha a bola Joga na ponta esquerda Para Márcio Barreto Márcio Barreto olha para frente Vai fazer o lançamento Lançamento feito Já partiu na velocidade Por lá O Alep Tentou dominar Foi desarmado pelo Kaique A bola acabou sobrando Para a Socorrense Matheus vai para desarmar A bola sobra com o Eduardo Estanciando O Eduardo domina Faz o toque Amaral tem bola Tentou proteger Ficou pedido falta O árbitro disse que não houve nada É a Socorrense Quem vai com a bola Bola tocada Eduardo chega Melhor dizendo O Gerson chega Desarmou Meteu na frente Tem condição legal sim Mas a bola Não deu para ele alcançar E saiu para a linha de lado O Mica até que se esforçou É porque o Mica Ele é meio pesado Agora se fosse o Kaique Era hoje A situação O Kaique ele corre muito A bola foi com muita força Passou a linha lateral E ultrapassou ali Arremesso de mão Para a equipe Da Socorrense Até que pediram ali Impedimento Mas não havia não Não é Marcelo Não impedimento não A única coisa que não houve Foi impedimento Tinha lá o zagueiro O número 4 O Fabiano Rangel Dava totalmente condições a ele Impedimento não foi A bola saiu Em lateral Já cobrado E lá vem o Estanciando Eduardo com ela Levanta Eduardo Na ponta esquerda Na ponta direita Melhor dizendo A bola acabou Sendo cortada pela zaga Vem no meio Amaral Desarmou Fez o toque para Kaique Na ponta direita Kaique vai para cima Se livrou do marcador Do primeiro Do segundo Do terceiro Tocou mais atrás De novo para Amaral Amaral tocou para o outro Kaique Vai levantar na área Levantou na área Quem sobe A zaga Para fazer o corte Bola vai sobrando no meio De novo A bola trabalhada A bola tocada no meio Para Luiz Felipe Luiz Felipe domina Faz o toque no meio Para John Henrique John Henrique Faz o toque agora Para Fabiano Rangel Olha a bola levantada De novo Dentro da grande área Levantamento feito Corta a zaga Da equipe do Estanciano Aleph Domina Recebe De volta Vai bater para o gol Bateu Fraquinha Pois é Para a sorte Do goleirão Do Estanciano Lucas A bola pegou O Aleph Pegou mal Araújo Pegou fraco Fraco A bola chegou Quase nem chega Nas mãos Do goleiro Lucas Quando foi parada ali Acho que a bola está murcha O bom de bola A bola está murcha Vai ser trocada Agora substituição De bola Araújo A relação que foi passada Para a gente O Márcio Barreto Jogava com a meia dúzia Não Quem está lá Como lateral esquerdo É o 14 Iago Portanto informando aí O Márcio O Márcio Barreto Com a 6 Não está Está no banco de reservas E quem está jogando Seu lugar No time titular É o Iago Portanto a relação Que passaram para a gente Por essa Mas nós observamos ali A presença Do Iago Com a número 14 Valeu Marcelo Mazê Estanciando Pé de bola No meio campo Matheus tenta Desarmar Chega Eduardo Desarma para Estanciando Ajeita Toca Para o jogador Que é o Inzag Inzag Tocou na frente Para a da Bahia Da Bahia ganhou Na primeira Ganhou também O lateral Ou não Desde que a bola Bateu no da Bahia Ganhou sim Mas a bola bateu No jogador da socorrência Se equivocou O juiz Ele disse que ainda Depois bateu No da Bahia É lateral Arremesso de mão Para a equipe da socorrência Lateral vai ser cobrado Ronaldo Rosa Eduardo E a falta Falta deixou o braço Ali Araújo O número 10 Da equipe O Breno O Breno deixou o braço E recebeu Cartão amarelo Para ele Em cartões 1 a 1 Cartão amarelo Para Breno Com a número 10 Da equipe Da socorrência Zero para o Estanciano Zero para a socorrência Nós já estamos Chegando aí A 17 minutos Estamos chegando já Aos 18 minutos Deste Primeiro tempo Zero a zero A falta Em favor do Estanciano Pelo lado esquerdo Preparando-se para a cobrança Amaral Com a camisa de número 5 Para o Canarinho do Peutinga Se você ainda não se inscreveu No canal Na Grande Área Vá se inscrevendo aí Vai recomendando também O canal Na Grande Área Para os seus amigos Amaral Perna direita Levanta na área Sobe a zaga Para o corte Alep Cortou para a equipe Da socorrência A bola chega no Bruno Abre com o Eduardo Eduardo tentou o drible Não conseguiu A bola sobrou com o Kaique Kaique faz o toque Lá vem o Estanciano Com outro Kaique Bola na área Subiu a zaga Para fazer o corte Inzag Bateu Para fora E a torcida Pedia para ele Fazer isso Chuta Antes mesmo da bola chegar No jogador No Inzag Ele meteu uma bomba Só que infelizmente A bola subiu Subiu Passou pela meta Lá do goleirão Da equipe O Gilson Da equipe da socorrência E foi pela linha de fundo Apenas tiro de neta Segue 0 a 0 No placar É Mas valeu Valeu a jogada do Inzag Valeu O chute No gol A torcida pediu E ele chutou Olha a bola tocada Kaique Vai para a bola Ficou pedindo falta O árbitro disse Que não houve nada Está sentindo O Inzag Não Kaique Era o número 7 Está sentindo Para jogar agora Para que seja atendido O jogador do Estanciano Estamos aí com 93 pessoas Assistindo esse momento Estamos só com 23 likes Despedindo o pessoal aí Para dar aquele like Daquela moral Você que está nos acompanhando Através do canal Na grande área Dá aquele joinha aí Dá essa moral Para que nós possamos ir Para outras pessoas Que possam Também estar acompanhando Esse jogo aqui No Estádio Francão Entre Estanciano E Socorrência Beleza galera Dá aquele likezinho Aí pra gente Dá aquela moral É isso aí gente Você acompanhando O canal da grande área Vai se inscrevendo aí No nosso canal Vai deixando aquele like No segundo tempo A narração será De Marcelo Mazet Segundo tempo aqui No canal da grande área Kaique Vai para a cobrança do lateral É para o Estanciano Jogou para Mika Mika protege Se livra A bola acabou Se perdendo pela linha de lado É lateral Para a equipe do Socorrense Pelo lado esquerdo Isso A bola bateu ali No jogador do Estanciano Não ele marcou falta Falta Ali no meio Não é lateral Realmente lateral Em favor da equipe Da Socorrense Já cobrado O corte feito Pela zaga do Estanciano A bola se perde de novo Pela linha de lado Novo lateral Para a Socorrense Cobrar pelo lado esquerdo Vai para a cobrança Jogador da equipe Da Socorrense É o Fagno É Fagno E Iago Iago Olha a bola tocada Na ponta direita Para Ronaldo Rosa Domina Ronaldo Rosa Para a Socorrense Tentou fazer o drible No em cima da Bahia Não conseguiu Da Bahia dar um toque A bola se perde Pela linha de lado lateral Para a equipe da Socorrense Cobrar pelo lado direito De novo Ronaldo Rosa Na cobrança Zag Vai Desarma Mas o Bandeira Bandeira levanta Marca falta Ela marcou a falta Do Zag Segundo ela Disse que atingiu O jogador O Johnny O Johnny da equipe Da Socorrense Marcou a falta E o árbitro Não está com o primeiro jogo Não Ele deixou o pau quebrar Deixou o jogo correr Hoje não Está marcando as faltas É Ele agora Parece que Outro jogo Só interrompendo Terminou o jogo E não teve cartão amarelo Para ninguém Hoje já estamos aí Com um pouco mais de 20 minutos Já tem dois cartões Cartões Um para cada lado O 23 O 22 Eduardo E o 10 O Breno Da equipe Da Socorrense Ele deve ter visto o jogo Na grande área Viu a nossa cobrança E agora hoje Veio diferente Pode ter sido A falta em favor Da Socorrense John Henrique Na cobrança Pelo lado direito Bola vai ser levantada Dentro da área Do Estanciano Autorizado Levanta O toque feito Acabou se perdendo Pela linha de fundo Isso A bola ultrapassou A linha de fundo Tentava ali Mais uma vez O Aleph Número 8 Da equipe Da Socorrense Não conseguiu Alcançar a bola A bola ultrapassou Ali de fundo É apenas tiro de meta Para o Estanciano Zero Canário Zero Socorrense Nádio O jogo mudou Nádio? O Socorrense Continua com a predominância No jogo Para a dominância Do Socorrense A equipe do Estanciano Está muito desorganizada Não estou entendendo Esse esquema De jogo Do Estanciano Agora por exemplo A linha tem 4 jogadores Ali Tem 4 jogadores Atrás Da equipe do Estanciano Pode ver Tem o Inzag Aqui pela esquerda Pela lateral esquerda Tem mais 1, 2, 3 4 jogadores Aí eu não estou entendendo Então Muito recuada a equipe Com esse esquema de jogo Aí eu não sei Se vai conseguir Alguma coisa A não ser no contra-ataque Porque Mesmo com a predominância A equipe do Do Socorrense Não tem assim Aquela eficácia Nas finalizações Mas está dominando o jogo Até agora A bola de bola E agora Um escanteio Em favor da equipe De Socorrense A bola foi levantada Já estava lá Preparado o Aleph Para fazer O toque de cabeça Mas primeiro que ele Chegou o Kaique Botou para a linha de fundo Perfeitamente O Kaique foi providencial O corte dele Ele mandou pela linha de fundo É escanteio lá Pelo lado esquerdo E ataque É Vai ser cobrado O escanteio ali A área da equipe Do Estanciano 0 a 0 Johnny Henrique Na cobrança Pelo lado esquerdo Levantou os dois braços Vai para a bola Deu o árbitro Deu o prosseguimento A jogada Araújo Não foi nada A bola já está rolando Segue 0 a 0 No placar Gerson tentou dominar Acabou perdendo A bandeira levanta E marca Marcou Impedimento Araújo Segundo auxiliar Lama já havia levantado O seu instrumento Marcado o impedimento Do jogador Da Socorrense É o Gerson acabou também Se estivesse valendo O Gerson deu o bote errado Foi Exatamente Deu um vacilo Muito grande Deve ter chegado Já cortando a bola Araújo Não querer dominar E Tentar driblar O atacante Ali naquela zona Ali que é a única zona Que não deve se driblar O drible é mais ou menos De campo e ataque O toque de calcanhado Eduardo Ele é para Da Bahia Primeiro chegou com ele Escorrendo ali o Ronaldo Ganhou o lateral Bola sobrou com o Izague Já cobrado o lateral Izague tocou para Amaral Amaral tocou para Mateus Mateus tentou o toque Primeira Deu certo com o Da Bahia Da Bahia tentou o toque Izague sobe Domina Fez o toque De novo para o Da Bahia Foi derrubado Izague Falta nele Isso O Johnny O Johnny Silva chegou por trás No Izague Mas o árbitro Marcou É bem diferente O árbitro Aquele árbitro No primeiro jogo Ele marcou a falta Em cima do lateral esquerdo Do Estanciano Do Estanciano Está aqui pelo lado esquerdo Lá vai ele Lá vai Caíque Cruzou na boca do gol Vai chegando Domina O Estanciano E aí Diz que tocou na mão Segundo o árbitro Toque do Mícaro Tocou ali com a mão Deu uma desperta O árbitro Segundo o árbitro Viu ali O lance É a infração Do atacante Do Estanciano 0 a 0 0 a 0 Ronaldo Rosa Domina a bola Para Socorrinha Se levanta na frente Sai para dominar Breno Paraíba Bola sobrou Para Para Johnny Johnny Silva Toca mais atrás Para Ronaldo Rosa Ronaldo Rosa Faz o toque Para Fabiano Fabiano Toca lá no setor Do meio de câmbio Para Luiz Felipe Luiz Felipe Vem com ela Mete na frente Chegou Eduardo Desarma O chute feito Então o menino Estanciano Mas a bola Foi falta Foi falta sim Do lateral Caique Chegou ali por trás O árbitro viu E dá tempo técnico Agora Tempo técnico Aqui no Francão Por enquanto 0 a 0 Nados Lisboa É Tempo técnico Na parada O jogo está feio O jogo está sem muita graça É um jogo apático Estão sendo muito desarrumado Na partida Eu estava vendo aqui Analisando essa linha De quatro homens Na última posição Quatro homens Na última linha Ali Mais dois Com mais dois Praticamente Estava ficando Com seis homens Atrás ali Dois cabeças de área E mais quatro homens Na zaga ali Ficava com seis Quer dizer Seis Então aí você tem Ao meio de campo Está aqui meio embolado O centroavante Tipo lá Quando ele Mica Mica Ele está meio pesado Está pesado Acho que seria Hora aí De rever isso aí Já de cara Para corrigir Talvez deslocando Da Bahia Lá para o centro Não é bom de bola Acho que você renderia mais A Bahia está ficando Muito aqui pela esquerda Não está rendendo bem Não está rendendo bem A bola também Não está chegando Para ele O meio de campo Do chancel Está congestionado Está embolado A bola não está saindo Não está saindo os passes Entendeu Então com isso Não saindo passe Aí Mica não vai ter Mica Não vai ter Da Bahia Ninguém vai resolver O time está muito recuado Está jogando a bola para trás Tem que ter que sair Marcar Marcar a bola na saída No campo do adversário Ele está deixando o adversário Sair para marcar Confiando-se Em tentar fazer o gol No contra-ataque Será que isso vai dar certo? Tentar fazer o gol No contra-ataque? Não sei De repente Quando tomar um gol Já tivemos O socorrente Já teve diversas oportunidades De abrir o placar Nesse tempo inicial E não soube Não soube abrir o placar Quer dizer O chancel Está dando Bola para o azar Por quê? Porque Me parece que individualmente O time é melhor Agora também um detalhe Tem que se analisar Que o campo Não tem condição De estar rolando bola De dar esse toque de bola Aqui no francão Choveu ainda mais Para completar Não choveu Aí tem os lugares Que não tem grama E pode ver Esse lugar que não tem grama É lugar que tem a lama E você tem lama Choveu bastante pela manhã Choveu até pouco O tempo está nublado Então não deu tempo De evaporar Se evaporar Talvez fica até pior Porque vai ficar duro o campo Então não é jogo Para toque de bola E isso aí O time não viu ainda Essa característica Talvez aí Esse treino dele Que ele tinha feito Que eu acompanhei Um dos treinos estáticos Da equipe de chancel É o toque de bola Com finalização Mas aí Nesse campo Nesse estado de gramado Não tem que fazer Esse toque de bola Com finalização Porque não vai funcionar A bola não rola A bola fica quicando A bola fica nervosa E tanto A equipe do chancel Como a equipe do socorrência Tem que analisar Isso aí Aí eu acho que É mais fácil Da equipe do chancel Que já treina aqui no campo O socorrência não O socorrência está vindo de fora E desconhece A situação do gramado Mas o chancel não O chancel Sabe qual é a situação Do gramado O gramado não tem condição De fazer esse tipo de jogada De toque de bola De toquinho Não tem Entendeu? Tem que ser lançamentos maiores Mais compridos E outra coisa É marcar o adversário No campo do adversário O chancel Está marcando O adversário Esperando o adversário Passar da linha Central Como vocês podem ver Na internet Vamos marcar Então Isso aí está sendo Um ponto negativo Da equipe do chancel Que analisando individualmente A gente nota que Não merecendo a equipe Do socorrência Que o Marcelo falou Que alguns jogadores Chegaram agora essa semana Estão pegando entrosamento Você imagina Se essa equipe aí Se entrosa Vai conseguir chegar Bem mais forte Mais adiante do campeonato Terminou o tempo técnico De boa de bola Esperamos que tenha sido Feito essa orientação De marcar Mais pra frente Não no seu campo Marcar no campo Do adversário Boa de bola Falta pro socorrência Marlon na cobrança Bate a bola Dentro da área A bola passou Por todo mundo Mas já estava lá Esperto Breno Paraíba Chegando próximo da bola Passou a bola Da Bahia Vacilo da zaga Da equipe Da socorrência Da Bahia Pode marcar Pontão Atirou Entrou Gol Do Estanciano Da Bahia Foi esperto Amaral na cobrança Do tiro de meta Esperto Amaral Encontrou o da Bahia Falha da zaga Da socorrência Carimba Assina da Bahia Faz história No francão Deixa feliz A torcida do canário Marcelo Vamos dar feliz Araújo Como você falou O Amaral foi esperto Com muita velocidade Também teve a falha Da zaga E o da Bahia Botou a bola na frente Ele de frente Com o gol O goleirão Gilson Meteu lá no fundo Das redes Abrindo o placar Aqui no estádio Augusto Franco Francão Agora o canário Está bonito na frente Estanciano Um Socorrência Zero Aos 30 minutos Do primeiro tempo Estanciano Abre o marcador Aqui no francão Um para o Estanciano Zero para a socorrência Da Bahia Recebendo um presente Do Amaral Amaral foi esperto Cobrou No tiro de meta O zagueirão Da socorrência Falhou Da Bahia Aproveitou Partiu na velocidade E marcou o primeiro gol Valdirão Valdirão Santos Caique Faz história no francão Deixa feliz Com o Iago Ronaldo Rosa Dominou o caíque do Estanciano Mete para o Matheus No meio campo Matou no peito Jogou no terreno Tentou fazer o drible Ali recebeu a falta 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 ali Do Breno O jogador Breno Em cima Do número 10 O 10 em cima do 10 Do Matheus Do Estanciano Na cobrança Eduardo Eduardo tentou na primeira Na segunda A bola tocada da Bahia Quem vai Vai para cima da Bahia Bola tocada Vai saindo Mas o árbitro Marcou falta Pois é Ele chegou ali No corpo do Ítalo O da Bahia O árbitro Bem colocado Marcou falta Segue no placar Estanciano 2 Socorrense 0 Socorrense Vem jogando com Fabiano Rangel Perna direita na bola Levanta na frente A procura Do Breno Paraíba Acabou perdendo Bola sobrou com Eduardo Breno Paraíba Domina Recupera para a equipe A Socorrense Bola sobrou com Eduardo E a bola tocada ali Marcou o que? Impedimento? Falta Falta em cima do Eduardo Falta ali do atacante O Breno Paraíba Chegou dando aquele Totózinho ali por baixo Falta bem marcada Em favor do Estanciano Que segue vencendo O Canaril Segue com 2 No placar 0 Socorrense Eduardo meteu a bola por baixo É para Matheus Matheus dominou Girou Ganhou bonito Tocou na frente Para a da Bahia Vai partir da Bahia de novo Na frente Meteu da Bahia na frente Entrou na grande área Fez o cruzamento Na bacana do gol Corta de qualquer maneira Fabiano Rangel Botando para a linha de fundo É que bela jogada Da Bahia Ele buscava ali O Mica Araújo Mas antes que a bola Chegasse no atacante O Fabiano Rangel Mandou a bola Pela linha de fundo É escanteio Lá pelo lado de direito Da cobrança Caique com a sete Caique com a sete Vai para a cobrança Do escanteio Para o Estanciano Pelo lado direito Vai Caique Na bola Autorizado Vem bola para dentro Da área da Socorrense 2 para o Estanciano Zero para o Socorrense Bola levantada Passou por todo mundo Da Bahia vai se esforçando Mas a bola acaba se perdendo Pela linha de fundo É tiro de meta Para o Socorrense Bateu o escanteio Caique com muita força A bola ganhou força E foi pela linha de fundo Trapassou a linha de fundo É apenas tiro de meta Em favor da equipe Do Socorrense Segue dois Estanciano Zero Socorrense A bola batida na frente Quinzao Sobe de cabeça Bola sobra com Caique Domina Meteu na frente Era para Matheus Corte da zaga Da Bahia sobe A bola vai sobrando ali no meio Tocada na direita Para Ronaldo Rosa Ronaldo Rosa encara Marcador Fez o toque Bola se perde Antes bateu no Eduardo Foi para a linha de lado Lateral Para a equipe Da Socorrense Dois para o Estanciano Da Bahia aos 30 Caique aos 32 Zero para a Socorrense Olha a bola levantada A falta em cima Do Johnny Silva O árbitro deu Deu a vantagem Bola sobrou no meio Breno Ajeitou Tocou Pode pintar o gol Entrou Gol Da Socorrense Na falha ali do Gerson A bola acabou enganando o goleiro Lucas Entrou o Marcelo Mazet Pois é O Gerson tentou atrasar a bola Para o goleiro do Estanciano O Lucas Mas foi quando o Lucas Vinha saindo E pegou ele no contrapé A bola encobriu o goleiro do Estanciano E ele meteu contra o seu próprio patrimônio Diminuindo a equipe da Socorrense Agora no placar Estanciano 2 Socorrense 1 2 Dois para o Estanciano 1 para a Socorrense Olha a bola tocada Ali atrás para Gerson Gerson ajeita Com a perna esquerda Faz o toque para Quinzal Quinzal domina Devolve para o goleiro Lucas Lucas só pode sair jogando com os pés Ajeitou Bateu para frente A procura Do jogador Que é em zague Bola sobrou com o Eduardo Tentou dominar o Eduardo A bola O Eduardo ficou reclamando ali Do toque de mãos no seu rosto Mas o árbitro disse que não houve nada A bola tocada Aleph Dominou no meio Meteu por baixo Chegou Gerson Para fazer o corte Na primeira Na segunda E a falta em cima Do jogador Johnny Rapaz A falta no Johnny Do Caim Que era o número 13 E com isso Recebeu o cartão amarelo O lateral direito Do Estanciano O Estanciano recuou E está dando espaço Para a equipe da Socorrense Que já É a segunda vez Que chega com perigo Para a meta do goleirão Lucas do Estanciano Quando teremos A primeira alteração aqui Na equipe da Socorrense Entrando com a número 17 Luiz Henrique Vamos ver só Quem vai sair Vamos ver aqui Quem vai sair É Na equipe Temos as placas Aqui no Parece que é o O 8 É o 9 Vamos lá Só confirmar aqui A alteração Vê se quem sai aqui O 17 É quem vai entrar O Luiz Henrique Luiz Henrique Portanto vai entrar na equipe Da Socorrense Vamos ver E aqui uma falta Perigosa Para a equipe Da Socorrense Uma falta perigosa Neste exato momento Estamos aos Você vai conferindo comigo 39 minutos 39 minutos Deste primeiro tempo Estanciano Fez dois gols Quando parecia que estava sendo fácil Três né Então quando achou que estava sendo fácil Aí agora nessa bola Por infelicidade do Zagueiro Gerson A bola acabou entrando E agora uma falta perigosa Em favor da Socorrense Tem a oportunidade O Socorrense De empatar o jogo Aleph Bateu direto Defendeu o goleiro Ele também facilitou A vida do goleiro Vai o Socorrense Socorrense Bola levantada Da Bahia Está lá na zaga Para fazer o corte A bola sobrou com o Eduardo Sai jogando Eduardo Bola sobrou de novo Toque feito Kaique chegou Para fazer o corte Quem chega Para afastar o perigo Ali da zaga Kaique Dominou Afastou o perigo Kaique Saiu jogando Deu contra-ataque De novo Para a Socorrense Eduardo vai Tira de qualquer maneira A bola é para Kaique Esse tem velocidade Tentou dominar Não conseguiu Kaique Ganhou o lateral Pelo lado Esquerdo E agora vai Ser Feita a alteração Na equipe da Socorrense Vamos ver quem sai Para a entrada do 17 Na equipe da Socorrense Aleph Com a 8 Portanto Aleph Com a 8 Saindo Para a entrada Do 17 O Luiz Henrique Luiz Henrique Portanto Entrou Chutou o chão Ali o jogador Distanciando Olha a bola Tocada Gerson Tocou para Amaral Amaral domina Para a Inzag Mas recebeu A falta Amaral Pois é Chegou ali Araúz O Johnny Silva Chegou chutando Ali o Amaral Por trás O Arthur Poderia Caberia Até um cartãozinho Amarelo Número 11 O Johnny Silva Da equipe da Socorrense 2x1 Canário 2x1 Canário 2x1 Canarinho 1x1 Para a equipe Da Socorrense Primeiro tempo de jogo No Stalho Augusto Franco Francão Nada de Lisboa Bom de bola O Chancinho Não vai ter que arrumar Esse time aí Mudar essa zaga Porque está complicado A zaga está complicando Um jogo que está até fácil Para a equipe do Canarinho Eu acho que O time não viu que choveu E o menino Gerson Eu acho que o Gerson Ele não tem condição De continuar nessa partida Na segunda etapa Porque cometeu diversas falhas Inclusive fez um gol contra E aí quero ver Se não vai ter modificação Na segunda etapa Não sei se tem alguém Para entrar no lugar dele Quem podia substituir Na zaga lá Mas eu acho que tem que arrumar Tem que dar uma arrumada Nisso aí Para poder Senão complica a coisa Para o Canarinho O detalhe é esse Olha a cobrança do escanteio Matheus Levanta Na área E passou rente A cabeça do Dabaia Pois é O Dabaia subiu A bola ainda acho que raspou Ali no cabelo dele Era hoje Mas foi pela linha de fundo É apenas tiro de meta Para a socorrência Canário 2x1 42 minutos 42 do primeiro tempo 2 para o Estanciano 1 para a equipe Na realidade ele tentou Da Bahia Mas não pegou Não pegou a bola A bola foi direta Para as mãos Do goleirão Gilson Que catou firme Sem rebote Segue 2x1 Estanciano 2x1 para a equipe Da socorrência Matheus domina Para o Estanciano Faz o toque Para Dabaia Dabaia protege Partiu para cima Do seu marcador Lá pela ponta direita Dominando Dabaia Ainda ele Chegou 2x1 na marcação Ele faz o toque A bola carimba No Iago Vai para a linha De lado lateral Exatamente A bola bateu No Iago E foi Passou a linha lateral É arremesso de mão Para o Estanciano Já cobrado Dabaia Domina de novo Faz o toque Mais outro Lateral No chute Do jogador Kaique Ganhou o lateral Estanciano Já cobrado Domina a bola Dali Mica Faz o toque Para Matheus Matheus tentou Fazer o cruzamento A bola Bateu no jogador Breno Depois bateu no Matheus De novo Deu lateral Para a equipe Da Socorrense Exatamente A bola bateu sim No Matheus No Matheus Estanciano Número 10 E foi pela linha lateral É em favor Da equipe Da Socorrense No segundo tempo Ele vai estar narrando Marcelo Mazzei Narrando o segundo tempo Dessa partida de futebol Entre Estanciano E Socorrense E se você estiver Acompanhando o nosso canal Não esqueça De deixar o seu like Não esqueça De se inscrever No nosso canal 44 Quinzal Mete a bola Para a linha de lado É assim que tem que jogar Sem brincadeira Sem brincadeira Apastou o perigo Simplesmente A bola é lateral Em favor da equipe Da Socorrense O lateral é para a Socorrense Pelo lado esquerdo Já cobrado Marlon Tentou inverter a jogada Bola vai chegando Nos pés Do Ronaldo Rosa Ronaldo Rosa Mete na grande área Olha a cabeçada Nas mãos do arqueiro Lucas Pois é Chegando mais uma vez A jogada foi aqui Com o lateral Ronaldo Rosa Ele cruzou Para o Breno Para ele que Acabiciou Mas chegou fraco As mãos do goleirão Lucas Lá vem o Estanciano Estanciano A bola dominada Com o Eduardo E a falta Falta sim Ali em cima do Eduardo O Johnny Rick O jogador volante Da equipe Da Socorrense Fez a falta Dois Estanciano Um Socorrense Quarenta e cinco Primeiro tempo Dois para o Estanciano Um para a equipe Da Socorrense Amaral na cobrança Da falta Levanta na ponta direita Subiu a zaga O corte feito O jogador foi no corpo Do jogador Estanciano Luiz Henrique O quarto não marcou Olha o da Bahia Agora sim É falta O árbitro marcou Em cima do da Bahia Quando não foi Ele marcou Aqui foi Quer dizer Foi mais próximo Da área Será que tem aquela Coisa dos árbitros De marcar a falta Longe da área Será? E a falta aqui Ele não marcou Aqui não foi Mas foi aquele A falta Amaral tem bola Para o Estanciano Faz o toque Para a da Bahia Protege da Bahia Faz o toque Para o Matheus Matheus sentou o toque Tocou errado Bola sobrou de novo Com o Amaral Levantou Corta de qualquer Maneira Zaga da equipe Da Socorrense Três minutos Três minutos De acréscimos Vamos até os quarenta e oito Domina a bola Eduardo Ajeitou Fez o toque Para Kaique Vai bater Para o gol Kaique Defendeu o goleiro Gilson Pela jogada Do Eduardo Encontrou o Kaique Mandou a bomba O goleirão Gilson defendeu Para o meio Da área Mas não tinha ninguém Araújo Para botar a bola Para o fundo Das redes Segue Estanciando dois Socorrense um Kaique tentou Dominar em cima Chegou junto dele O Breno Paraíba Mete o pé na bola Saiu por ali De lado Lateral Para o Estanciano Pelo lado esquerdo Vem Izag Na cobrança Izag Que faz até agora Uma excelente partida Verdade Não complicando Sendo suscito Nas suas jogadas Lateral cobrado Subiu por ali Johnny Corte feito Pela Socorrense Novo lateral Para o Estanciano Fazendo ali o perigo Fabiano Rangel Mandando pela lateral Sem querer Brincadeira Lateral Arremesso de mão Aqui na cobrança O Izag Com a meia dúzia Deixando ali Para quem? Para o Gerson Gerson na cobrança Do lateral Jogou lá Subiu de cabeça Para fazer o corte Johnny E ela foi para a linha de fundo Pois é O arremesso de lateral Aqui que tentava Ali o Mícara hoje Mas antes disso O Johnny Rick Mandou pela linha de fundo Escanteio aqui Pelo lado esquerdo Na cobrança O número 10 O jogador Que é o Matheus Número 10 do Estanciano Matheus na cobrança Do escanteio Pelo lado esquerdo Vamos até os 48 Primeiro tempo Três decréscimos Matheus na cobrança Do escanteio Tocou com o Eduardo Eduardo domina Devolveu para o Matheus Ajetou na perna direita Levantou Na boca do gol E nada O árbitro termina O primeiro tempo Aqui no Francão Foi só barrigada O Jali do zagueiro Eu vi a bola na mão Mas o Nários Também está concordando Comigo ali Mas ele não marcou Apitou apenas o final Do primeiro tempo Onde o Estanciano Vinha do primeiro Para o segundo tempo Com vantagem Dois Estanciano Um para a socorrência Dois para o Estanciano Um para a socorrência Estanciano Por infelicidade Do zagueiro Acabou recebendo O gol A Bahia Marcou para o Estanciano Aos 30 minutos Do primeiro tempo E o Kaique Aos 32 Também do primeiro tempo Fim de primeiro tempo No Francão Dois para o Estanciano Um para a socorrência Você acompanhando a gente No canal Na grande área Vai deixando seu like Vai se inscrevendo Aí no nosso canal Fim de primeiro tempo Passar a bola Aqui para o Nádio de Lisboa Está aí Está aí É É O Estanciano consegue Perguntar aqui O Kaique O Marlo Perguntando Cadê o Leonel O Leonel está no banco Tem diversos jogadores Do banco O Estanciano ainda está Com deficiência de banco Aí também E eu acho que deveria Dar uma Sei lá O time começou Meio 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 Desorganizado Nesse 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 Está ganhando o adversário Porque Para nós O adversário O socorrência É um pouco fraco É um pouco fraco E os gols Foram todos feitos Pela equipe Do Estanciano Estanciano fez todos Os três gols Estanciano que Tem aí na sua zaga O Kaique Jogando muito bem O Bruno Que Também Bem seguro Mas o Gerson Ele não está jogando Como as demais partidas O campo A gente comentava Que o campo está molhado O campo está molhado Choveu Tem alguns lugares Que tem lama E Esse negócio de estar fazendo Firula Zagueiro Não é comigo não Eu não sei O que vai se tomar Do providência Mas Eu acho que tem que dar Uma puxada de orelha Aí nele Porque o Gerson Ele Tanto Tentou fazer várias jogadas Bonitas lá Sendo zagueiro Tem que fazer jogada bonita Lá na frente É atacante Porque se perder a bola Não complica Outro também Que não está jogando Também 100% É um jogador Que dá certa confiança A equipe do Estanciano É o Eduardo São jogadores que Nas partidas anteriores Tinham desempenhado Boas partinhas Feitas boas apresentações E infelizmente Nesse jogo de hoje Não está Não está rendendo bem Esse esquema montado Do Estanciano Também de esperar O adversário No seu campo De jogo Não está saindo Não está dando muito Não está dando certo De maneira nenhuma Está dando certo Eu não gosto desse tipo de jogo Fica um jogo feio Fica um jogo feio E a gente pode ver Que o nível individual Da equipe do Canarinho É bem melhor Não querendo desmerecer A torcedora da socorrência Aí Como eu falava A gente tem informação O time O Marcelo falou Que alguns jogadores Estão chegando Estão estreando hoje Mas não Esse equipe do Estanciano Já Embora também Seja um equipe Também informação Em virtude de ter começado A treinar Também Faltando Uma semana Para começar o campeonato Mas A gente está mais sempre Jogando junto Boa parte do plantel Então Precisa se dar Essa arrumada aí Para que A presente Seja Dar mais credibilidade Para o Torcedor Que está acompanhando A gente aí No nosso canal Na grande área Está vendo Você se pode ver Nós não estamos Criticando por criticar Estamos criticando O que a gente quer O melhor Para a equipe do Canarinho E a gente quer melhor Para o futebol Sergipano Mas Como eu falava O estádio não dá condição O gramado não dá condição Para completar Marcelo Vai começar Amanhã O quarentão Vai ser aqui Os jogos O quarentão Se o gramado Já não está bom Imagine como é que vai ficar De agora por diante Se chover Que parece que vai chover A meteorologia Informa que Temperatura no final de semana Vai ser de chuva Realmente o estádio Vai ficar bagaçado O gramado vai ficar bagaçado Para que receba As demais partidas Do Sérgio Pão Do time profissional Então Já que o Canarinho Treina aqui Conhece o gramado Não deveria fazer Certo tipo de jogada Tem que ser puxado A orelha As pessoas Vamos jogar mais sério Que o jogo vale Vale vaga Para a primeira divisão Chega de firula Na zaga Aqui está medo Você tem que ficar com medo O cara fica com o coração apertado No jogo Estava ganhando Por dois Tentos a zero Um jogo Totalmente dominado E de repente Vai lá O Gerson faz um gol contra Numa falha Que ele mesmo cometeu Foi tentar consertar Foi pior A emenda Como diz aí Saiu pior Do que o soneto Então O Chancinho Tranquilamente Estava ganhando Por dois Tentos a zero Deixou Tomar um gol E quase se complica Inclusive também Tem uma falta Logo em seguida Logo na entrada Da área Cometida pelo mesmo Gerson Com mais uma falha Lá Então Poderia no final Da partida O seu corrente Ser empatado A partida Empatado E isso aí A partir daí É complicar A situação do Canarinho Porque Ganhando em casa Tranquilo De repente Outra coisa que acontece Veja só Que eu acho Que a gente fica preocupado Jogadores de ataque Quando a zaga Não rende bem A pessoa também fica preocupada Em recuar Para cobrir Para cobrir Eventuais falhas Não sabemos aí Marcelo Marcelo Me confirma aí Quem que o chanceano Tem no banco Para o jogo de hoje Quais são As peças aí À disposição Do treinador Da equipe do Canarinho Que possa ser feita Uma eventual substituição Na segunda etapa Vamos lá No gol Everton Com a 12 2 João 14 Luiz Lucas 15 Leonan Que até então Era titular Volante É O Leonan é volante Isso 16 João Vitor 17 Jonatas 18 Roberedo Aliás 19 20 TH E 21 Demetrios Além do Felipe Caluca Número 8 Tem o Felipe Calou É o jogador experiente Pode segurar a bola Talvez ele não tenha condição De jogar o tempo todo Mas já passamos a primeira etapa E o tempo está bom Para ajudar Para jogar O campo não ajuda Está pesado Mas aí tem jogador Acho que está vindo ali já Acho que está vindo ali Ali no horizonte Vamos levantar a câmera Para o pessoal ver Que o negócio está feio Ali O tempo lá Acho que está vindo lá Em direção ao estádio Francão Vai cair daqui a pouquinho Então o gramado Vai ficar ainda mais pesado Ainda Vai ficar mais pesado Ainda para este jogo E tendo jogos Amanhã de manhã Aqui Com certeza A coisa vai ficar difícil Para Porque mesmo Marcelo Veja só Mesmo que Que chova O que acontece Como o gramado está pesado E não está plano Se chover Vai ficar ruim Quando parar de chover Vai ficar pior Porque o campo vai ficar Amanhã Com os jogos Que vai acontecer pela manhã Cheio de buraco Cheio de marcas Vai secar Vai ficar Aquele piso Mais duro ainda Cheio de ondulações E aí vai ficar Praticamente praticável Seria interessante Se passasse um rolo Já que choveu Se passasse um rolo Agora seria interessante O rolo compactador Com certeza Aí o campo ficaria bem melhor Para o espetáculo Mas eu falava Marcelo Com a direção Com o administrador Daqui do francão Ele me falou Que tem locais no campo Que não aguenta Passar rolo Com o bruxo não Porque é um local Onde tem a drenagem E a drenagem Parece que cedeu Não cedeu Embaixo São telas São telas Se passar rolo Vai ficar um buraco Vai ficar aquela vala Aquela baixadazinha Quer dizer Ao invés de melhorar Vai ficar pior Então Mas esses são poucos lugares São alguns lugares Acho que 90% Do campo Aí poderia Passar o rolo E daria essa melhorada Aqui no piso Do gramado Que tanto para o chanciano Como para quem Vou jogar Não se prejudica Que a bola possa rolar Mais bonito Aqui no estado Alguns francos francão Mas Voltando aqui Aos times O chanciano Jogando com esse time Com essa metodologia De esperar Esperar o adversário Chegar no seu campo Para marcar Não gostei Não gostei É um jogo Meio covarde Esse negócio De estar esperando O adversário chegar Aquela abafa Aí de repente Você está com 20 jogadores 20 18 jogadores Dentro do seu campo Isso inclusive Isso atrapalha O seu próprio time A própria saída de bola A bola sai batendo De um Sai batendo de outro E não sai perfeito E a marcação Dentro do campo Do adversário Não Eu não sei se Esse esquema de jogo Eu acho o centroavante Do chanciano Meio pesadão Meio pesadão Grandão Eu acho que ele não está Ele não está 100% de forma E isso aí que acontece É isso aí que acontece Não está ficando solado Está ficando isolado Está ficando isolado Lá na frente O Mica Não está recebendo bola Não está Não está Não está Conseguindo desempenhar A função De centroavante Com isso que aconteceu Na minha opinião Eu acho que O Mica Não deveria voltar Para essa segunda etapa Eu colocaria O La Bahia Lá na frente Colocaria Alguém Mais aí O menino Que está no banco Aí O Marcelo O menino Que está no banco Aí Como é que a gente Falava O que eu perguntava Agora Era Era Leonan Colocaria o Leonan No meio lá E avançaria Tiraria o Mica Que até então Nas duas primeiras partidas Tanto contra o Rosário Que quanto No empate Contra o Aracaju Lá na capital Sergipão Ele foi titular Foi titular Também da equipe Sub-20 E hoje Então Leonan Na meia O Leonan Pou no banco de reservas E tiraria o Mica E colocaria Como centroavante Lá O da Bahia Que está sendo mais rápido Está sendo mais Mais prático E para O estudo do campo Está muito pesado É um jogador Que tem mais velocidade Para marcar Essa saída de bola Da equipe de socorrentes Tentar abafar O jogo Lá dentro do campo Do socorrência Com isso aí A gente está mostrando Porque os times Estavam voltando Para o campo agora Agora a equipe de socorrência Estava voltando Para o gramado Certo Eu colocaria Modificaria Esse esquema Mas o treinador Não sou eu Vamos aguardar Como é que vai vir O chanceando Para essa segunda etapa Marcelo Marcelo Você acha Quem poderia entrar Nesse time do Canarinho Para essa segunda etapa Além do Leonan Olha Olha aí Eu entraria logo Com o Leonan Substituiria o Mica Que está muito pesado Ali E no decorrer da partida A entrada do Felipe Calou Também poderia ser Uma alternativa Já que é um jogador Experiente Já atuou aqui No Estanciano Em outras oportunidades E daria No caso Mais experiência A essa turma Essa turma nova Do Estanciano Essas eram as duas Substituições Que eu Como treinador Faria Mas como eu Não sou treinador Sou apenas aqui Um repórter Faria essas duas Poderia também Utilizar o Demetrios Que sempre vem entrando O Demetrios também É um jogador Que sempre entra bem Quando entra Melhora No primeiro jogo Aquele foi titular Isso é verdade E rendeu bem Rendeu bem Eu acho que o primeiro jogo Foi o melhor jogador Estanciano Foi o primeiro jogo O jogo Lá contra a equipe Do Aracaju O time ficou batendo Muito cabeça lá Ficou meio perdido lá O problema Do jogo Contra o Aracaju O campo Ajudou As dimensões Do gramado O campo É muito pequeno O estádio Adolfo Hollenberg As dimensões Do estádio Adolfo Hollenberg É muito pequenas E ali Os jogadores Tanto da Equipe do Aracaju Quanto do Estanciano Se aglomeraram ali Num certo Determinado Ponto Do campo Que você via Que parecia um campo De só site Está aparecendo agora O Estanciano De uma maneira Que está jogando Recuado Está recuado Jogando da sua linha Para trás Aí o que acontece São dez jogadores dele De repente O socorrente vem Com mais oito Aí o que acontece É para ganhar velocidade Na marcação Na saída de bola Da equipe do socorrência Talvez Com essa modificação Que a gente pode notar Que o Mica Não está em forma Não está Realmente não está Não adianta dizer Ele pode ser bom jogador Tudo mais Mas está fora de forma Está peçadão Não está conseguindo Acompanhar A velocidade Dessa molecada Da equipe do Canarinho Teve o lance Do primeiro tempo Não sei se você lembra Dessa oportunidade Que teve uma jogada Aqui Um lançamento Aqui pelo lado esquerdo Que ele tentou Chegar na bola Mas não conseguiu Era visível Ele que está Um pouco pesado Porque o Estanciano Tem o da Bahia Rápido Tem o Izag Que chega com Muita velocidade O Kaique Muito veloz também Estão chegando rápido Como eles chegam Rápidos lá no ataque O Mica não consegue Acompanhar Não faz Ele fica para trás Ou fica em pendimento Ou fica para trás Aí o que acontece É um homem a menos No ataque É um homem a menos De marcação Em virtude de O campo está muito pesado Para ele Para ele tentar marcar Tentar marcar Essa saída de bola Da equipe socorrência Então eu acho que Seria a modificação Para ser feita Imediatamente Nesse início de partida Seria essa substituição Do Mica Entendeu E rever Essa posição aí Do Gerson Não sei Talvez tirando O Gerson E o Eduardo Para lá Para a área Fazia essa arrumação Com o Eduardo Para a área Entendeu E colocaria Sei lá Mais um jogador Do meio de campo Para fazer essa arrumação Para fazer essa arrumação Na equipe do Estanciano O Eduardo É um jogador Mais seguro E o Gerson Está cometendo Muitas falhas Vamos ver Como é que volta A equipe do Canarinho Para essa segunda etapa A equipe do Socorrente já voltou A arbitragem também Não voltou A arbitragem também Não voltou Até mais de 15 minutos Já de parada Estanciando Até agora A equipe visitante Já está A uns dois minutos Dentro das quatro linhas E o Estanciano Está deixando alguém No vestiário Lá para ser uma arbitragem Porque a arbitragem Também não entrou no campo Também não Estranho Acho que está esperando isso Então nem a arbitragem Voltou Nem a equipe do Estanciano Não voltaram ainda Para essa segunda etapa Aqui no Estádio Francão E por enquanto Estanciano dois Da Bahia E Foi da Bahia E Kaique Da Bahia e Kaique Socorrente um Gol Do Gerson Número quatro Zagueiro da equipe Do Estanciano Então Vamos aguardar Para a segunda etapa Como é que se comporta O Canarinho O Estanciano marcou Os três Marcou os três gols É verdade E o placar está Dois a um Está dois a um Engraçado É quando isso acontece Para as melhores famílias Acontece Esperamos que não Volte a acontecer Nessa segunda etapa Nessa segunda etapa Quando nesse momento A equipe Estanciano Volta Para os Do intervalo Chegando E nada da arbitragem Nada de ninguém Nem o Árbitro O Estanciano também Volta para o gramado Também O Estanciano já retornando O que vai ser punido Os árbitros Pode 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 isso Arnaldo Se você está Globo Pode isso Arnaldo Os times vão alternar Para o jogo E a arbitragem não retornar Geralmente Os árbitros São os primeiros A entrar em campo E até agora Está as duas equipes E nada na arbitragem Já se foi Já 16 minutos Intervalo O tempo O intervalo Regulamentar já passou Será que aconteceu Com a arbitragem No vestiário Aconteceu com a arbitragem Que não retornou ainda Para o gramado A arbitragem Do futebol Sergipano Está complicada Lá em Aracaju Não tinha ambulância Permitiu-se que a partida Rolasse Realmente No jogo contra o Aracaju Não teve ambulância Não teve policiamento E a bola rolou Porque aqui Nós observamos Que aqui A bola só rola Se a ambulância E o pessoal Da polícia militar Está presente Mas lá O jogo ocorreu Tanto que o jogador Caique lateral direita Teve um problema No ombro Saiu machucado E não tivemos ambulância Naquela oportunidade E a arbitragem Nesse momento Adentra o gramado Aqui do estádio Augusto Franco Francão Vou ter um pouquinho O pessoal Um pouco atrasado Mas vamos começar O segundo tempo Um pouquinho atrasado Mas vamos aguardar Para esse segundo tempo A narração é dele É do Marcelo Marcelo Mazzeira Que vai narrar A segunda etapa O Bonibola agora Vai ficar nas reportagens O Bonibola É com você Reportagem Vamos lá Pois é Daqui a pouquinho A bola vai rolar Aqui no estádio Augusto Franco Francão No primeiro tempo Vocês tiveram A presença Do Araújo Júnior E nesse segundo tempo Vai estar comigo Marcelo Mazzeira Que vai narrar Os 45 últimos minutos Desse jogo Da terceira rodada Aqui para o Estanciano E a quarta Para a equipe Da Socorrense Portanto o Estanciano Segue vencendo Pelo placar De dois tentos a um Quando neste momento Rola a bola Para o segundo tempo A bola é tomada ali Com o Estanciano Com o Amaral Ele tenta o lançamento Aqui para o Kaique A bola é com muita força E ultrapassou a linha Lateral É arremesso de mão Para a equipe Do Socorrense É verdade Amaral tentou Ligar com o Kaique Mas foi muito forte A bola Nessa primeira Investida aí Do Estanciano Dois para o Estanciano Um para a Socorrense Lá viu o Socorrense Aqui que tenta jogar Aqui pelo lado esquerdo Ali é bala Bate ali no zagueirão O Gerson Manda pela linha lateral Não quis brincadeira É arremesso de mão Para a equipe Da Socorrense O Iago vai cobrar O arremesso de mão Ele vai tentar Buscar lá A jogada dentro da área Vai cobrar O arremesso de mão Ele lança a bola Dentro da área Do Estanciano Cortou o Amaral A bola chega ali Com o Kaique A bola afastada ali Afastando o perigo Que zonzava a área O Breno O Breno toca de primeira Ali para o ataque O número 10 O Breno Ele lançou a bola Chegou afastando o perigo O Amaral não quis Brincadeira Bom de bola Dessa vez Quase que o Amaral Colocava fora Do Francão A bola está ali Caiu Na arquibancada E voltou para o campo De novo A bola arremesso na área Mais uma vez O Kizal corta A bola Bata no peito ali Jogada Bela jogada Do jogador Que é o Matheus Ele lança a bola Para o da Bahia Ele bota na frente Passou por um Chegou fazendo a falta Ainda ele Levou vantagem Tocou para o Mica Lá vai o Mica Bateu Para a defesa Do goleirão Gilson A bola está viva Chega ali no pé de Kaique Ele rola para o Isaac Lá pelo lado esquerdo Lá vai o Isaac Ele observa Vai lançar na área Ele cruzou De cabeça ali Afastou o perigo Mas a bola está constanciando Ali com o Kaique Na entrada da área Chegou fazendo falta Ainda não Voltou a bola A bola ali com o Kaique Lateral direito Ele voltou para o meio Tocou para o Amaral Amaral não bobeou Chutou de longe Bateu Defendeu ali em dois tempos O goleirão Gilson É o Amaral Bateu de fora da área O goleiro Gilson Agarrou De duas vezes Bom chute do Amaral Marcelo Dois para o Estanciano Um para a equipe da Socorrense A Socorrense vem aqui Com o jogador Que é o Luiz Henrique Afastou ali O Bruno Kizal Afastando ali Mandando a bola Pela linha lateral Em favor da equipe Da Socorrense E a bola parece que não quer Sair daquele setor Bonibola Exatamente A bola sempre caindo por aqui E novo lateral Para a equipe da Socorrense Iago na cobrança Camisa 14 Iago Ele arremessa na área E mais uma vez Afasta o perigo A bola sobra Ali na entrada da área Afasta o zagueirão Gesso A bola está viva Chutou Mas de muito longe Foi muita pretensão Do Johnny Henrique A bola ultrapassou ali De fundo É apenas tiro de meta Para o Estanciano É o Johnny Ele O Johnny Henrique Ele bateu de longe Ela também passou longe Da meta Do arqueiro Lucas da equipe Do Estanciano Garantindo aí Dois para o Estanciano Um para a equipe da Socorrense Tem jogador do Estanciano No chão Me parece que é o da Bahia O jogador do Estanciano O atacante Que estava fazendo O balanço defensivo Quando foi autorizado Não é isso Bonibola A entrada da marca É autorizada a entrada Da marca e também Do Pica-Pau Pica-Pau Que é o massagista Da equipe do Estanciano Chegamos a três minutos Desse segundo tempo O Estanciano Segue na frente Dois Estanciano Um para a equipe Da Socorrense Chegando já Os três minutos Agora Quando Teremos ali A retirada do atacante Do Estanciano O da Bahia Que sentiu Mas não vai ser necessário Ir na marca Mas ele vai ter que sair De campo Não é isso Bonibola? É vai ter que sair Do campo Porque foi atendido Vai ter que sair do campo Para a entrada Para o árbitro Autorizar a entrada Dele depois Pois é Agora sim Vai ser cobrado O tiro de meta Em favor do Estanciano Dois Estanciano Vamos para a equipe Da Socorrense Vai ser cobrado O tiro de meta Pelo goleirão Lucas Do Estanciano Ali Ele observa Foi autorizado Ali a cobrança Correu o Lucas Para a bola Ele chutou A bola chega ali No Gaik Vai com muita força A bola ultrapassa A linha lateral É arremesso de mão Para a equipe Da Socorrense Mais uma vez O Iago Ele cobra De costa por lance Ali o Breno Chegou na marcação Amaral Ele toca de calcanhar Ali para o Luiz Henrique Tocou de primeira Para o Iago Aí buscarem de fundo Passou Opa Chegou fazendo a falta Ali o Matheus Em cima Do jogador ali Que é o Iago Bom de bola Pois é O Matheus chegou atrasado E a falta Marcada pelo árbitro Da partida É falta em favor Da equipe Da Socorrense Pelo lado esquerdo Preparando-se Para a cobrança O camisa De número 5 O Johnny Henrique Marcelo Pois é O Johnny Henrique Que vai cobrar Fazer ali A cobrança É um lateral Aqui do lado Da grande área Próximo Na linha lateral Ele observa O juiz Vai chamar A atenção Ali Observando Vai ser cobrada A falta Em favor Da equipe Da Socorrense Já foi autorizado Correu O Johnny Henrique Camisa número 5 Para a bola Correu Bateu A bola é lançada Na área Cortou De cabeça Ali o Izag Mandando a bola Pela linha de fundo É escanteio Presente o Izag Na área Meteu a cabeça Na bola Não quis brincadeira A bola foi para a linha De fundo É escanteio Em favor da equipe Da Socorrense Que perde por 2x1 2x1 para o Estanciano Na cobrança Aqui do escanteio Pelo lado esquerdo O Johnny Henrique Já foi autorizado Ali o árbitro Já apitou Vai ser cobrado O Johnny Henrique Ele lança a bola Na área A bola está viva Melhor para a saca Do Estanciano Ali com o jogador Que é o Eduardo Ali gosta do lance A bola vai chegar Ali ao Kaique Que toca Primeira Para o Matheus O Matheus lançou Mas com muita força Chega a bola As mãos Do goleirão Gil Suque Cata firme Sem rebote O jogo estava cantado Lá pelo lado esquerdo Aí o Matheus Tentou virar a jogada Mas não conseguiu Que seria Para o outro lado Que era para o Kaique Mas não conseguiu Olha o Socorrense Vem o Socorrense Aqui pelo lado esquerdo Com o Luiz Henrique Chegou na marcação O Kaique Mandando a bola Pela linha lateral E arreveço de mão Para a equipe Da Socorrense A bola não sai Daquele setor Na cobrança ali Do lateral O Iago Não é isso Mano e Bola Até parece que o técnico Mandou jogar mais Por esse lado Pelo lado esquerdo E o Socorrense Está vindo sempre Pelo lado esquerdo Vai se cobrar O arreveço de mão Lá dentro da área Do Estanciano É o quinto seguido Na cobrança A bola está viva Chegando o Matheus ali Afastando o perigo Cortou a bola Lançando a bola aqui Pelo lado direito A bola vai chegar Ao Kaique Lá vai o Kaique Camiseta no número 7 Ele bola A bola na frente Lá do outro lado Está o Mica Ele passou por um Tentou passar por dois Ainda ele Ele tocou A bola Parada vai Deixou passar A bola vai chegar Ao Mica O Mica está fora da área Caído aqui o Kaique Ele bateu A bola subiu E foi pela linha de fundo Apenas tiro de meta Para o Estanciano Quando o jogador Kaique está sentindo Alguma coisa É o Kaique está sentindo Porque na hora Que ele deu o drible Acabou recebendo ali Uma pancada Mas a bola foi cruzada Ali o Kaique Lá na entrada da grande área Pegou muito bem o Mica E ele fez isso Chutou no gol É isso que tem que fazer O Estanciano O Mica chutou Mas a bola saiu muito alta Apenas tiro de meta Já cobrado Lá vem bola Lá vem bola Para a equipe da socorrência Ali com o Breno Ele gosta para o lance Ele lança lá Do outro lado Para o Johnny Silva Lançou a bola na área A bola defendeu O goleirão A bola da viva Afastando o Gesso Quase quase Empata a socorrência Quase quase A socorrência empata E uma bobeira de novo Ali da zaga Da equipe do Estanciano Deu lateral Lateral já cobrado Olha a socorrência O socorrência cumprindo Que está lá pelo lado direito Ele vai tentar passar Ali pelo Amaral Na marcação A bola é sobrada Ali vai chegar ao Mica Mica bateu a bola A bola bateu nele Ainda está no ataque Da equipe da socorrência Afasta o perigo Quizal A bola é lançada A bola retomada Pela equipe do Estanciano Ali com o Kaique Bata no peito Puxou para o meio Ainda ele Chegou fazendo a falta Ali que foi O Luiz Felipe Exatamente O Kaique tentou Dominar a bola Se livrou do primeiro Mas acabou recebendo A falta Caiu O árbitro marcou A falta em favor do Estanciano No campo de defesa Ali no setor De meia esquerda Dois para o Estanciano Um para a socorrência Dois Estanciano Cobrança Johnny Henrique Johnny Henrique A falta já no ataque Da equipe da socorrência Aqui pelo lado esquerdo Ele vai tentar lançar A bola na área Lançou Subiu mais Que a zaga do Estanciano Ali o Luiz Fernando Luiz Henrique A bola é tomada ali Pelo socorrência Aqui pelo lado esquerdo Insiste aqui Pelo lado esquerdo A bola é cortada ali Pelo jogador do Estanciano Caique Que manda pela lateral Pois é O toque do Caique Colocando para a lateral Lateral para a socorrência E a socorrência está chegando Devagarinho Devagarinho Sempre aqui pelo lado esquerdo Marcelo E na cobrança Mais uma vez O Iago Vai lançar lá Na área do Estanciano É o sexto arremesso Que ele tenta colocar Lá dentro da área Do Estanciano A bola é lançada Melhor para o jogador Do Estanciano Que o Eduardo Ele cortou Mas cortou mal Retomar ali pelo Estanciano A bola é retirada ali Pelo Caique De costa para o gol da Bahia Ele tem do lançamento Para o Caique Aqui pelo lado direito Mas com muita força A bola ultrapassa A linha lateral E arremesso de mão Para a equipe da socorrência Muito forte Não deu para o Caique Ele até foi para a jogada Mas não deu Nádio Aquilo que você falou Estanciano esperando A equipe da socorrência Está recebendo muita bola E nessa insistência De socorrência O socorrência pode chegar Dessa maneira que o Estanciano Está jogando Só nos contra Tentando jogar nos contra-ataques É Só jogando no contra-ataque Você pode ver Que o time já está Só o Mica Que está aqui na frente Sozinho Pesadão E o resto Os demais Dez jogadores Dos goleiros Para trás Ninguém está marcando Ninguém marca ali De repente A bola sobra E até as oportunidades Fica difícil de se fazer Está vai Estanciano Está vai Estanciano O lançamento de Matheus Vai tentar pegar ali O da Bahia Mas chegou primeiro O lateral Ronaldo Rosa Da equipe da socorrência Ele troca para o Johnny Henrique De primeira Lançou para o centroavante Lá que é o Brino Paraíba Melhor ainda No hora pelo ataque A bola é lançada Na equipe do Estanciano Afastou o Kizal Melhor para o Eduardo Toca a bola para o Kaique Aqui pelo lado direito O Kaique tentou ali O Mica Chegou primeiro ali O zagueiro do Socorrência na bola Apenas na bola O Marlon Ainda está a bola Para dar viva Ali com o Luiz Henrique Ele lança lá Ele lança lá pelo meio de campo A bola chega ali Ao lateral O zagueiro da Bahia Lá pelo lado esquerdo Lá vai o da Bahia De costa para o lance Opa Chegou fazendo a falta Ali o Fabiano Rangel Pois é O Fabiano Rangel Chegou cometendo a falta Ali em cima do da Bahia Se ele não chega O da Bahia Partiria para o ataque Pelo lado esquerdo É falta para o Estanciano Dois a um Um venço Estanciano Dois a um Estanciano A bola é lançada Aqui com muita força Tentava ali o Kaique Mas a bola foi com muita força Ultrapassou ali de fundo É apenas tiro de meta Quando teremos mais uma alteração Na equipe da Socorrência Daqui a pouquinho O bom de bola confirma Onze minutos desse segundo tempo Onze minutos do segundo tempo Impedido, impedido, impedido Estava impedido Estava muito impedido O Luiz Henrique Mas mais uma vez A equipe do Estanciano Aqui no seu setor defensivo Bobeia Mas estava muito avançado Quando teremos agora A alteração na equipe Do Socorrência É verdade Marcelo Vai entrar o camisa 15 Da equipe do Socorrência Vitor Silva Vitor Silva Portanto vamos ver quem sai lá Lá para o outro lado do Araújo O número 11 É o Johnny Silva Johnny Silva Saindo para a entrada Do número 15 E o Vitor Silva Portanto a alteração Na equipe da Socorrência Aos 12 minutos desse segundo tempo Lá vem o Estanciano Com o Matheus Vê livre aqui O jogador que é o Kaique Ele recebe Aí ao seu lado Está o seu xará O Kaique Ele observa Tocou Mas tocou errado Mas recupera a bola O Estanciano Tocou ali para o Eduardo Eduardo de primeira Tocou para o Matheus Mas tocou errado Mas recupera a bola ali Com o jogador Que é o número 5 Amaral Ele lança a bola Mas para ninguém Para ninguém Opa Pegou a bola fora do Da área Era o Ju É Mas a A turma De seguir Agora chutou De qualquer maneira E a bola Saiu para a lateral E lateral Para o Estanciano Pelo lado direito O jogo está ficando bom Está ficando corrido Pois é Está ficando bom Está ficando corrido A equipe do Estanciano Dando espaço Para a equipe A Socorrense Não tem nada Ganho E lá vem o Estanciano Com o Kaique Ele tenta de primeira Ali com o jogador Que é o Eduardo Ele bota a bola no chão Tocou para o Mika Mika tentava o Kaique Mas cortou ali o zagueirão Marlo Afastando o perigo Tocou ali para o Breno Paraíba Recupera a bola Amaral Ele ultrapassa a linha Que divide o gramado Está livre Livre lá O da Bahia Lá vai o da Bahia Já está dentro da área Ele cruzou Mas bem colocado Está o Fabiano Rangel A bola ainda está com o Amaral Ou ali o da Bahia De gosta para o lance Ele vê ali a marcação Do Rangel Ele vai buscar a linha de fundo Buscou a linha de fundo Aí tocou ali para o Izague Mas cortando ali o jogador Que é o Ronaldo Rosa Para a equipe Ele toca de primeira Para o Breno Paraíba Para o Breno O seu Xará Ele toca de primeira Para o Luiz Henrique Lá vem o Luiz Henrique A equipe do lado esquerdo Lá vem na marcação o Kaique Ele toca para o meio De frente para o lance Vai bater Bateu Mas a bola Passou Pelo lado direito Da meta do goleirão O Lucas Que apenas Observou É apenas tiro de meta É agora subiu todo mundo Aí quem veio no contra-ataque Foi essa ocorrência Boa oportunidade Só que não aproveitou Bateu errado Bateu para fora Tiro de meta Para o Estanciano Estanciano Vencendo por 2x1 Marcelo 2x1 para o Estanciano Agora eu pergunto ao Nádio 14 minutos e meio Já não deveria ter alguma alteração Nádio Já deveria ter feito essa alteração no intervalo Entendeu? A alteração ter feito no intervalo Porque a gente vai observar que o seu travando está atrapalhando Lá vai Estanciano Estanciano com o Kaique Ele não deixa a bola passar Passou pelo seu adversário Passou por 1x1 Passou por 2x1 Tocou ali Para o seu O Xará que é o Kaique Kaique lateral dentro Toca para o Matheus Matheus ali Passou por 1x1 Tocou para o Kaique Tocou para o Matheus Lá vai Matheus Livre de frente para o lance Tocou para o Mica Mas não vale nada Porque está impedido Estava impedido o Araújo? Estava, estava Estava impedido Quando ele se adiantou um pouquinho Se adiantou um pouquinho Acabou ficando no impedimento O jogador Mica da equipe do Estanciano A bandeira marcou certo agora dessa vez Pois é Estava impedido o Mica Quando lá vem a socorrência Que tem pressa Está no prejuízo A bola é cortada Pelo Guizal Uma, duas vezes Toca para o Kaique Ele bata a bola no chão Passou ali Chegou fazendo falta Ali o Johnny O Johnny Rick Araújo Hoje foi isso Abriu Estanciano Com o Kaique Ele toca para o Matheus Matheus passou por um Vai bater não Ele volta a bola Tocou para o Kaique Lateral direito Volta mais ainda Para o Amaral Passa lá o Izague Lá pelo lado esquerdo Ele observa Viu o Izague A bola vai chegar ao Izague Ele tentou cruzamento A bola bate no seu adversário Ainda ele de costa para o lance Lá vai Só que está sozinho Sozinho o Izague Tocou de calcanhar Que belo lance Tocou para o Da Bahia Da Bahia cruzou Tocou para a Mica Vai chutar agora Bateu A bola passa raspando Ali vai pela linha de fundo O segundo é tiro de meta Não Tiro de meta Apenas era hoje Apenas tiro de meta Quase Quase O Mica Faz o seu primeiro gol No campeonato A bola é lançada Chegou empurrando ali O Amaral O árbitro Viu e marcou Ali é falta Em cima do atacante O Breno Paraíba Portanto ali é falta Em favor da equipe Da Socorrense 16 minutos Nesse segundo tempo Segue o Estanciano Vencendo pelo placar De 2 a 1 Com os gols marcados Pelo da Bahia E pelo Kaique Onde o Gerson O Estanciano Marcou contra Marcando a favor Da equipe da Socorrense 2 a 1 Nesse segundo tempo A bola vai ser cobrada A falta É ali já no ataque Da equipe da Socorrense Na cobrança Ele Johnny Henrique Que cobra tudo O escanteio Falta é com ele Ali na barreira O atacante O Mica O árbitro Manda ele voltar Um pouquinho mais Agora sim Já foi autorizada A cobrança de falta Pela equipe da Socorrense E lá vai o Johnny Ele lança a bola Com muita força Acompanha a bola Ultrapassar Ali de fundo O Lucas É apenas tiro De meta É foi muito forte Muito alta Sem perigo Para a meta Do arqueiro Lucas E vem aí Daqui a pouco No Estanciano Leonan Com a camisa De número 15 Marcelo Pois é O Leonan Que nós falávamos Aqui o Nádio E vem aí Leonan Nádio Nádio Vai entrar Leonan No meio campo Do Estanciano Leonan Entra no meio campo Do Estanciano Agora Então Mas agora É o que você pediu Acho que Leonan Entra no meio E o E a guarda Bahia vai na frente Então Aí Dá pra arrumar Dá pra arrumar Dá Dá pra arrumar Eu acho que dá pra arrumar Com essa modificação aí O Mica Ele não tava rendendo Pesado Não tava rendendo Entendeu Ele tem que botar Da Bahia pra frente E avançar mais alguém Na meia lá Sai o Mica Pra entrada Pra entrada de Leonan Camisa de número 15 Marcelo Tanto a confirmação aí Do Leonan Entrando no lugar do Mica Acredito que ele vai avançar Um pouquinho ali O Amaral Vai colocar o Leonan Na sua posição Que é volante E Amaral Avançar um pouquinho mais E também dando a liberdade No ataque Lá vem o Estanciano Ali com o Eduardo Ele toca de primeira Aqui para o Leonan Vai chegar Deixou passar A bola para o Kaique O Kaique e o Silva Viu seu xará Passar o lateral Ele vai buscar a linha de fundo Passou Cortou ali O zagueiro Igor Lateral E mandou pela linha de fundo É escanteio Boa de bola Pois é Na investida Do lateral Kaique Da equipe do Estanciano Acabou O jogador Iago Metendo o pé na bola Sai para a linha de fundo Escanteio para o Estanciano Kaique Na cobrança Com a sete E lá vem Kaique Para a cobrança Escanteio aqui Pelo lado direito De ataque Ele vai cobrar Com a perninha esquerda Aquela cobrança fechada Já foi autorizado Ele correu para a bola Lançou a bola Dentro da área Cabiciou ali O Amaral Para a boa defesa Do goleirão Gilson Cabeceou fraco É Cabeceou fraco Fácil para o goleiro Gilson Na equipe da Socorrense Que já saiu jogando Com o Brino Paraíba Aí o Brino Paraíba Que tem pressa A equipe da Socorrense Está no prejuízo Ele tentou Lançamento na área Chegou ali Cortando Kaique Provincial Chegou ali A bola sobrou Para Luiz Henrique Balançou Gol Da Socorrense Chega o empate Ali com o Luiz Henrique A bola sobrou Luiz Henrique não Chegou para o Vitor Bonibola Chegou livre Livre Ele apenas Despachou o goleirão Lucas Empatando o jogo Agora Está lá no placar Socorrense Chegando a igualdade Dois Estanciano Dois Socorrense É isso Marcelo Isso Mais uma vez A falha da defesa Do Estanciano A bola caiu O goleiro Defendeu Mas depois A bola caiu nos pés Do camisa Dezessete Luiz Henrique E não teve nada Com isso Meteu no fundo Das redes Está empate O jogo Dois para o Estanciano Dois para a Socorrense Pois é Aos dezenove minutos Empate A equipe da Socorrense Lá vem o Estanciano Ali com o Kaique Ele tenta jogar Na corta A equipe da Socorrense A bola vai chegar Ao da Bahia Mas a bola tocada Errada Ali chegou Ali o jogador O Iago Deixou a bola sair Arreveço de mão Para a equipe da Socorrense Lá vai o Socorrense Que agora acredita mais Lá vai ali A bola bate No Kizal A bola bateu No jogador O número 10 Do Socorrense O Breno E é lateral Em favor Do Estanciano Estamos a 20 minutos Desse segundo tempo A bola com o Kaique Kaique toca primeiro Ali de Kizal Chegou empurrando Ali o Luiz Henrique O Juiz viu E marcou É O Kizal foi na bola Mas chegou duro nele O Luiz Henrique O Ápero viu a falta Marcou É em favor do Estanciano No campo de defesa Já é cobrada A bola é cobrada Tentou de calcanhar ali O Matheus Para ninguém Recupera a bola ali O jogador O autor do gol Segundo gol Da equipe Da Socorrense O Vitor Ele lança lá Pelo outro lado Para o Ronaldo Rosa Ele ultrapassa Ali aquele videogramado Ele lança no meio Ali para o Breno Ele toca de primeira Lá vem a Socorrense Lançou a bola na área Chegou cortando Amaral E afastando o perigo O Gerson A bola ganha campo A bola não saiu A bola matou ali Chegou primeiro Do que o Kaique O jogador ali Que é o Iago Ele lança a bola Na área Para o Ronaldo Rosa Cruzou A bola ultrapassou A linha de fundo Está chegando A Socorrense Está chegando Agora a Socorrense Está gostando do jogo Empatou a partida O Ronaldo Rosa Fez esse cruzamento De primeira E não encontrou ninguém Botou para a linha de fundo Foi tiro de meta Já cobrada Tem bola O Estanciano com o Gerson Ele lança a bola Ele lança a bola No ataque Mas para ninguém Recupera ali O zagueirão Marlon Que mata a bola Mas matou errado Tocou para o da Bahia Bahia de frente Para o lance Já está dentro da área Bateu Mas foi com muita força Com muita força Ultrapassou a linha de fundo É apenas tiro de meta Bom de bola O da Bahia Ganhou uma bola E entrou na grande área E na hora de bater Ele bateu forte demais Ela subiu Foi para a linha de fundo Tiro de meta Para a Socorrense A Socorrense Que chegou ao empate Já chegou em outras oportunidades Está gostando do jogo A equipe da Socorrense Vai ser cobrado Tiro de meta Ali pelo goleirão Gilson Ele correu para a bola A bola ganha campo Já chegou no ataque Da equipe da Socorrense Cortou ali Tocou de cabeça o Breno Melhor para a defesa O Estanciano Tocou com o Eduardo Ele passou por um Chegou fazendo a falta Ali o Luiz Felipe Falta em favor do Estanciano Em cima do Eduardo Bem no círculo do gramado No círculo central do gramado A falta é para o Estanciano Em cima do Eduardo O Eduardo vai para a cobrança Dois para o Estanciano Dois para a Socorrense Já vem o Estanciano Estanciano com o Kaique Ele tem que passar por um A bola ultrapassou Mas havia falta Lá no primeiro lance É isso, Munibola? Exatamente O árbitro não marcou Agora marcou E dizendo que foi no outro lance No lance passado Falta para o Estanciano Vai ser cobrada Pela meia direita Na meia direita ali O Amaral O árbitro bota a bola Ali no local correto Segundo ele Vai ser cobrado pelo Amaral Ali Está livre, livre o Kaique Kaique viu Ele observou Mas ele disse Que tem que esperar O apito Tem que esperar o apito É Mas mesmo assim Continua livre ali o Kaique O Amaral se quiser Mas ele vai lançar a bola Lá na área Da equipe da Socorrense Já foi autorizado Ele correu para a bola Lançou Cortou de cabeça ali O Breno Chegou cartando firme Agarrando a bola ali O goleirão Gilson Sem rebote O Gilson bateu a bola Ali tentava jogar rapidamente A bola bateu Ali no Matheus E foi para a linha lateral Não houve nada Ele é difícil precipitou Ele ficou reclamando Mas o árbitro disse Não tem como Você chutou a bola Em cima do jogador mesmo Do Estanciano Exatamente Lá vem a equipe da Socorrense Vinha Chegou Gerson Cortando a bola A bola está viva no ataque Chegou para o Isaac Cortando a bola A bola ganha campo Mata a bola no peito ali O Breno Bota no chão Lança lá pelo outro lado Lá pelo lado direito O Ronaldo Rosa Ele bota a bola no chão Tentou o lançamento Cruzou Cortou o Gerson De cabeça Uma Duas vezes Chegou a bola ali O Matheus Lá vai o Matheus Tentou o lançamento Para o da Bahia Lá vai o da Bahia Passou por um Vai passar por dois Opa Mas o árbitro disse Que não foi nada Foi ou não foi Mão de bola Olha O jogador da Socorrense Tomou a frente do da Bahia O da Bahia Partiu sozinho O árbitro não marcou Acho que foi falta Marcelo Foi falta Lá vem o Leonan Leonan tocou em primeira Para o Matheus Ele tentou passar Ali pelo O Johnny Melhor para o jogador Da Socorrense O Johnny passa Para o Leonan Lança lá pelo lado direito Para o Ronaldo Rosa Ronaldo Rosa passa Ali já no campo de ataque Tentou o lançamento Ali para o jogador Que é o Vitor Mas chegou Fácil As mãos do goleirão Lucas Que catou firme ali Quando Tem o jogador Sentindo Não Ele já botou Em circulação A bola A bola é lançada Ali no meio de campo Melhor para a equipe Da Socorrense Vai ganhar a bola Ali o Kaique Mas levantou demais O pé Quando o árbitro marca A falta em dois lances É Marcou a falta Também no ciclo central Do gramado O Kaique foi nela Na dividida O árbitro acabou Entendeu que foi falta Do Kaique A falta para a Socorrense Está ali se preparando Para a cobrança Marro com a camisa Marro não O cinco O Johnny Henrique Esse Johnny Henrique Ele cobra tudo É lateral É escanteio Mas cobrou errado Tentou ali O Ronaldo Rosa A bola foi com muita força Ultrapassou a linha lateral É arremesso De mão para a equipe Do chanciano Estamos a vinte e cinco minutos Desse segundo tempo Vamos trazer O nosso comentário Como é que ele está vendo Esse segundo tempo Já que a equipe Da Socorrense Chegou a empate O Socorrense Chegou a empate Marcelo Por falhas Falhas pontuais Da equipe do chanciano Não foi por mérito Falhas Cometidas Por parte da zaga Fez um gol contra E ali Numa cortada de bola Numa cortada de bola Opa Veja lá Cadê o arbitragem Vamos ver Fusão ali Já ali Com o atacante O Breno Paraíba E o zagueirão Quizal Começou ali Depois foi o Amaral Daquela confusão toda O árbitro só observa ali O lance Tem o quarto árbitro Que está vendo tudo Houve aquele empurra Empurra Aquele disse me disse E aí Mundo de bola Como é que você está vendo Essa confusão aí Bom A equipe da socorrência Não queria que o chanciano Cobrasse a falta Rapidamente E aí O quinzão foi pegar a bola Houve o bate e rebate ali Mas olha o chanciano Marcelo O chanciano O lápis lá de esquerda Com o zague Ele tentou o cruzamento Lá vai a bola na área Bateu o garraço Eduardo Gol Do estanciano Quando estava aquela confusão Aquele disse me disse A bola foi cobrada A bola encontrou lá O zague livre Pelo lado esquerdo Ele cruzou E de cabeça Despachou o Eduardo Ampliando para o estanciano Agora Está no placar E deixa feliz A torcida do estanciano Deixa sim Marcelo Deixa feliz a torcida Do estanciano E que partida Faz o quinzão Que partida Faz o quinzão Ele que fez o cruz Izague Que partida Faz o izague Ele que fez Esse cruzamento Bem na cabeça Do Eduardo O Eduardo meteu Lá no fundo das redes E o estanciano Ampliou o marcador Três para o estanciano Dois para a socorrência Três a dois O estanciano Lá vem a socorrência E que tal No prejuízo A bola é lançada Aqui com o Iago Ele cruza A bola melhor Para o Kaique Que afasta Mas a bola ainda É dominada Pela equipe Da equipe do socorrência Ali com o Ronaldo Rosa Ele volta Para o Johnny Hick Ele tentou O lançamento na área Mas a bola Vai com muita força E ultrapassa A linha de fundo É apenas Tiro de meta Para o estanciano É apenas tiro de meta O goleiro do estanciano Lucas foi lá Pegou a bola Deixou para o Gerson Cobrar E ele vai cobrar Esse tiro de meta Em favor da equipe Do Canarinho De Péu e Tinga Que agora está na frente Três para o estanciano Dois para a socorrência Vinte e sete minutos Vinte e sete minutos Nesse segundo tempo Foi cobrado Tiro de meta Com o zagueirão Ali o Gerson Mandou a bola Com muita força A bola sai Pela linha lateral Estanciano Estanciano Segue bonito Três para o Canário Dois para o Socorrense Jogo difícil A bola retomada Ali com o Kizal Ele lança a bola Leona afasta Tocou ali o Eduardo Bota a bola no peito E que belo lance Para o Eduardo Tocou para o Kaique Kaique lançou ali Para o Amaral Ali para o Da Bahia Melhor para a zaga Ligou o Marro Chegou se batendo Ali o Da Bahia Sentiu o da Bahia Bando bola Rapaz O Eduardo Agora Fez uma jogada Sensacional Bateu a bola No peito Expulso Araújo E foi expulso Agora Quem expulsou Expulso O jogador Camisa 7 Da equipe Da Socorrente Luiz Felipe Luiz Felipe Que deu aquela Primeira Aquela primeira Falta E agora Deu essa outra Falta E não Não Houve perdão Por parte do árbitro Da partida Ele tomou cartão Direto Araújo Ele foi apenas No jogador Do Estanciano Eduardo Ele dividiu Ali o Eduardo Quando o árbitro Estava próximo Do lance Observou E advertiu Com cartão amarelo Direto Vermelho Portanto Ele foi Para o chuveiro Mais cedo Estanciano Além de estar Vencendo o placar Agora está com Um jogador a mais É um jogador a mais Para a equipe Do Estanciano Isso também Não significa Que fica mais fácil Às vezes a gente vê Que quando Um jogador Expulso Da equipe Aí parece Que se desdobra Os jogadores Da outra equipe Mas como o Estanciano Está jogando dentro de casa Agora tem que se impor Se impor dentro da partida E ver que está jogando Dentro de casa Que precisa realmente Desses três pontos E partir realmente Agora Para vencer o jogo Marcelo Vencer o jogo Não Ignorando a equipe Da socorrência Que está com um homem A menos A partir de agora Como a gente falou Isso não significa Que por estar com um homem A menos O jogo vai ficar mais fácil Para a equipe Do Candarino Pertinga É verdade Estamos a 29 minutos Desse segundo tempo Quando o Estanciano Estava na vantagem Do jogo Também na vantagem De número de homens Dentro do campo Já que o jogador Ali O número 7 Luiz Felipe Foi expulso 3 a 2 30 minutos Desse segundo tempo Vai ser cobrar Reiniciado A partir daqui Nesse segundo tempo Ali Com o jogador Amaral Na bola E está ali livre Ali perto dele O Kaique Lateral direito Já foi autorizado Pelo árbitro Vai chegar Vai cobrar Na área O Amaral Ele lança Ele lança a bola Na área Ali está o da Bahia Chegou cortando O Marlo Mandando a bola Pela linha de fundo É escanteio Bola levantada Dentro da grande área Marlo Não quis brincadeira Subir de cabeça A intenção dele Era colocar para a lateral Mas a bola acabou Se perdendo pela linha de fundo Escanteio para o Estanciano Kaique Com a camisa De número 7 Na cobrança Pois é Vai ser cobrado Escanteio aqui Pelo lado direito Com o Kaique Aquela canetinha Esquerda Ele vai lançar Bater a cobrança Fechadinha Vai ser autorizado Pelo árbitro O árbitro já apitou Ele vai lançar Na área Vai ser cobrada O escanteio aqui Ele lançou a bola Chobre Na área Cortou ali O Luiz Henrique Afastando o perigo Mas a bola ainda está Com o Estanciano O Kaique Ele lança a bola Quando chegou ali Fazendo a falta O árbitro marcou falta Em cima do atacante Breno Paraíba Exatamente Tudo parado O Bruno Paraíba Subiu Acabou recebendo a falta No seu campo de defesa É falta Para a equipe da Socorrense Aqui no Francão Continua 3 para o Estanciano 1-2 Para a equipe Do A Socorrense Com 31 minutos Estanciano Com o jogo Um jogador a mais E com o placar Na vantagem Como é que deve atuar A partir de agora A equipe Estanciano Eu acho que Opa Opa Mais um aí Mas pisou no Pisou no cara É Quero ver Que vai Não deu Não vai dar nada A auxiliar Foi pisando Pisando de trabalho Pisando de trabalho Então É A oportunidade Do Canarinho Dá uma arrumada Né Marcelo Porque Tomou os gols Por falha Falhas individuais Ali na zaga Tomou dois gols Que podia complicar Pode complicar ainda Porque Estamos aqui Aos 32 minutos O jogo não acabou O Socorrense Está jogando Com coragem Está indo para cima Entendeu E tem possibilidade Eu já vi outros times Com jogador a menos Venho ganhar Venho É Empatar E até ganhar jogos Entendeu Então não está nada Não está nada ainda É Isso Não está nada ainda Nada ainda Definido Né Decidido ainda Vamos aguardar Mais um pouquinho Eu acho que precisa Dar uma arrumada mais Nessa zaga da equipe Do Canarinho A zaga falhou Veja só Seu goleiro não sai Mais uma falha da zaga São falhas individuais Que está comprometendo A equipe do Estanciano Entendeu Pois é Mais uma falha da zaga Do Estanciano Quase a Socorrense Com o jogador a menos Chega o empate Quando está sentindo lá O Leonan Mas a bola segue aqui Com o zagueiro É o Marlon Ele toca de primeira Ali para o Johnny Henrique Johnny Henrique tocou lá Pelo Ronaldo Rosa Lá pelo lado direito Ele observa ainda O Leonan está caído Ele lança a bola na área Chegou ali Afastando o perigo De Galcanhar Ali o Kaique Mas afastando o perigo Mais ainda O Gesso Mandando a bola Para frente Vai subir ali o da Bahia Da Bahia subiu Ali o Eduardo Bota a bola no chão Lá vai o Eduardo Tocou para o Matheus Matheus para o Eduardo Tocou ali Ele observa Tocou para o Leonan Que já se levantou Tocando de primeira Ele passa por um Passa por dois Toca ali para o Kaique Lá vai o Kaique Passou o zague Lá pelo lado esquerdo Ele lançou Mas lançou errado Ali nos pés Do Johnny Henrique Recuperando ali O Leonan Passou O jogador Que é o Kaique Ele manda a bola Uma bomba Tocou para o Matheus Matheus Gol Gol Estanciano Na insistência Do Kaique Ele chutou Para a defesa Do goleirão Gilson No rebote Ali o Matheus Mandou de canhota Balançando Ampliando O placar Quatro Para o Estanciano Dois Para o Socorrense Mais uma vez Fica mais feliz ainda A torcida canarinha Fica Fica sim Fica mais feliz Na insistência Na insistência Estanciano Chega ao quarto gol Através do Matheus Matheus Camisa de número 10 Chega ao quarto gol A equipe do Estanciano Quatro para o Estanciano Dois para a equipe Da Socorrense Portanto Portanto Uma bola chutada O goleirão Gilson Espalmou A bola Subiu para o Matheus Matheus empurrou Uma bomba Lá no fundo Das redes Agora quatro Para o Estanciano Dois Para a Socorrense Pois era a existência Ali do Caique Que tentou a primeira Tentou na segunda O Gilson Deu rebote E bem colocado O Matheus Mandou uma bomba De primeira Ampliando o placar Quatro Para o Estanciano Dois Para a equipe Da Socorrense Quando temos um jogador Estanciano Ali Que está sendo Atendido Pelo Departamento Médico É o Quizal O Quizal está sendo Atendido E Marcelo O Estanciano Vai mexer Vai entrar Calu Com a camisa De número 8 Daqui a pouco Pois é O Felipe Calu Vamos ver Quem vai sair Vamos ver ali A alteração Do Felipe Calu Será que Vai ser o Quizal Ou não é Que ele Não vai ser louco Ele tirar o Quizal Para botar o Felipe Calu O Quizal Me parece Está sentindo ali A coxa Marcelo Eu não sei se O Eduardo Volta O Felipe Calu Entra no meio E o Eduardo Volta Para ser Como se fosse Um zagueiro ali Eu acho que é isso Pois é Portanto ali Entrou mesmo No lugar do Quizal O Felipe Calu Já foi Já reiniciada a bola A bola ali Com o jogador Da equipe Que é o Iago Da equipe da Socorrense Toca de primeira Para o Luiz Felipe Ele lança lá Para o Ronaldo Rosa Ele vai cruzar Cruza a bola na área Melhor para a defensa Estanciando Ali com o Amaral Toca para o Eduardo Eduardo de primeira Vai chegar ao Matheus Matheus tocou Opa Chegou fazendo falta Ali o jogador Johnny Henrique Vai receber amarelo É isso Bonibola Rapaz Chegou duro ali Recebeu o cartão amarelo O jogador da equipe Da Socorrense O jogador Camisa de número 5 O Johnny Henrique Recebeu o cartão amarelo Numa falta em cima Do Matheus A falta já foi cobrada 4 para o Estanciano 2 para a Socorrense Pois é Pica palma Foi colocar a bola no chão Já colocado em circulação Ali com o Johnny Henrique Ele lança a bola no ataque A bola com muita força Chegou o Amaral Sem brincadeira E manda pela linha Lateral Da Bahia já retornou para o campo O Luiz Henrique Tentou dominar a bola Também ali dentro da grande área Não conseguiu A bola se perdeu Pela linha de fundo Foi apenas Tiro de meta para o Estanciano E está saindo Camisa de número 5 O Johnny Henrique Para a entrada Do Márcio Barreto Camisa de número 6 Na equipe Da Socorrense Marcelo Pois é Alteração do Socorrense Saindo aí O Johnny Henrique Que até então Tinha recebido o cartão amarelo Para a entrada Do Márcio Barreto Quando teremos alteração No Estanciano também O da Bahia Sai da Bahia Entra o Jonathan Camisa de número 6 É bem pouco Alguém pediu Alô Dedé Coloque o Jonathan Pronto Está aí O Jonathan está entrando Na equipe do Estanciano Pois é O Jonathan sai bastante Aplaudiu E o da Bahia Que fez uma belíssima partida Hoje É o da Bahia Que sai aplaudido E fez até o primeiro gol Do Estanciano Foi marcado pelo da Bahia A bola é retomada Pelo Estanciano A bola é voltada ali Para o jogador Que é o Amaral E o Amaral Veio para o Lugar No Quinsal Foi o Amaral Que veio para a zaga A bola é lançada ali Para o Matheus Matheus de primeira Para o Felipe Calu Felipe Calu toca Para o Eduardo Ficou errado Mas recupera a bola A bola com o Leonardo No meio de campo Ele vê o Isaac Ele vê o Isaac lá Pelo lado esquerdo Vem e recebe Tocou de primeira Para o Kaique Taíque bobeou Chegou o Ronaldo Rosa Pegando a bola Vai lá o Estanciano Na marcação O Ronaldo Rosa Passou por um Passou por dois Ele vai fazer o cruzamento Mas com muita força Pegou embaixo A bola ultrapassa A meta do goleirão Lucas E vai pela linha de fundo É o Ronaldo Rosa Partiu na velocidade Ele até parecido Como a gente falou com o Kaique Porque ele também Tem velocidade E ele saiu na velocidade Tentou fazer o cruzamento Mas saiu errada A bola foi para a linha de fundo Tiro de meta Só que também Marcelo Não tinha ninguém na área Ele cruzou Mas mesmo assim Não tinha ninguém na área Da equipe da Socorrência Vamos lá Estanciando com a bola Estanciando com a bola Com o Felipe Calu Ele toca de primeira Para o Leonan Ele não tocou errado Recupera o Ronaldo Rosa Tocou ali para o Vitor Lá pelo lado direito Na marcação o Leonan Chegou o Isaac na marcação Melhor para o Matheus Que recupera a bola Passou por um Mas chegou fazendo falta O juiz Diz que não viu Não houve a falta Melhor para a equipe da Socorrência Chegou batendo na bola Ali o Gerson Trocou aqui De primeira Lá vai o Estanciando Estanciando com o jogador Que entrou agora há pouco O Jonatas Mas foi com muita força A bola é recuada Lá para o goleirão Gilson Lá vai o Gilson Ali observa Vê os seus companheiros Ele despacha a bola A bola ganha campo Já no ataque Cabiceou ali o Luiz Henrique Mas para ninguém Chegando ali Ao goleirão Lucas Ele chuta a bola Mas recupera a bola Chegou chutando errado Recupera a bola O jogador da equipe da Socorrência Ali é o Márcio O Márcio lança melhor Para a Defensiva do Chansiano Chegou aos pés de Eduardo Eduardo toca para o Matheus Lá pelo outro lado Está com o Kaique Mas recuperou errado Chegou muito fraco Ali para a recuperação Do Rangel Já pelo lado direito Com o Ronaldo Rosa Que é um jogador Muito insinuante Ali pela equipe da Socorrência Não é, Bonibola? Exatamente Muito rápido Aquele O jogador da equipe da Socorrência O Ronaldo Rosa É muito rápido E Lá vem a Socorrência Olha lá Olha lá O Ronaldo Rosa O Ronaldo Rosa Ele tenta o cruzamento Lançou a bola na área De cabeça Ali o Breno Paraíba A bola passou Raspando ali a meta Do goleirão Márcio Que apenas observou A bola ultrapassar Ali de fundo É tiro de meta Olha Se o Breno Paraíba Sobe mais um pouquinho Ele alcançava essa bola Não conseguiu alcançar A bola saiu para a linha De fundo Tiro de meta Já cobrado Quatro para o Estanciano Dois para a equipe Da Socorrência Marcelo Chegou a hora do Estanciano Tirar o pé do acelerador Um pouco Agora é só a Catimba Meu filho no jogo É verdade Quarenta e um minutos Lá veio o Estanciano Como o Eduardo Passou para a linha Que virou o gramado Ele lança para o Jonathan De frente para o gol Vai bater Jonathan bateu Para a boa defesa Do goleirão Gilson Quem volta pela linha de fundo É escanteio Um ano de bola Exatamente O Jonathan Meteu o chute Recebeu a bola do Eduardo Meteu o chute Espalmou o goleiro Gilson Botou para a linha de fundo Escanteio para o Estanciano Caique Treze na cobrança Vai ser cobrado Escanteio pelo lado direito Caique Vai bater com o pé direito mesmo Lateral direito Já dentro da área ali Cinco homens do Estanciano O Eduardo pediu Ele observou Tocou para o Eduardo Já dentro da área Buscou ali de fundo Mas bateu errado Desafinou o Eduardo Na hora que ele foi bater a bola Marcelo A bola acabou tocando No pé direito dele Ele foi bater com a esquerda A bola bateu no pé direito E aí Saiu errado O cruzamento Foi para a linha de fundo Apenas tiro de meta Para a equipe da Socorrense Lá vem a Socorrense A bola é cobrada Para a lateral esquerda Aqui o Iago Ele tem que ter um lançamento melhor Para a recuperação do Eduardo Que não quer brincadeira Não quer brincadeira Ele manda a bola pela linha lateral É arremesso de mão Para a equipe da Socorrense 42 minutos Desse segundo tempo Lá vai a Socorrense Ali com o lateral esquerdo O Iago Vai cobrar Ele gobra E gosta do lance ali O Márcio Márcio tocou para o Iago Que tocou para o Márcio A bola ganhou Força Saiu pela linha lateral É arremesso de mão Para a equipe do Estanciano Que não tem pressa nenhuma E não deve ter pressa Está vencendo o jogo Um homem a mais Dentro de campo Tem que agora Olha a bola Lá vai um bom lançamento Do Eduardo para o Jonathan Lá vai ir aqui Pelo lado direito Lá o Matheus Chutou o cruzamento Mas bateu ali No Fabiano Rangel E foi pela linha de fundo O escanteio Ele tentava o Matheus Lá pelo outro lado Tinha Matheus E tinha o Kaique Entrando lá pelo outro lado Ele chutou A bola carimbou No jogador Fabiano Rangel Foi para a linha de fundo Novo escanteio Para o Estanciano Aqui pelo lado direito Vai ser cobrado o escanteio Ali com o próprio Jonathan Ele que tentou o cruzamento A bola bateu na zaga E foi pela linha de fundo Já foi autorizado Correu para a bola Ele lança dentro da área A bola vai chegar O Matheus Bateu Está lá Gol O Estanciano Fazer um gol a favor Está zerado Está de bem Está de bem com o Estanciano Está de bem com a torcida Gerson Camisa 4 Portanto Marcador agora 5 para o Canarinho Dois para a Socorrense 44 minutos Estanciano está bonito Na frente 5 para o Canarinho Dois para a Socorrense E lá vem a Socorrense No ataque Tentou o Iago Ele cruzou a bola Mas com muita força Deixa ultrapassar ali O Kaique Chegou fazendo a falta O árbitro marca Vai em favor do Estanciano É uma falta Em favor da equipe do Estanciano Dentro da grande área Em cima do jogador Kaique Já cobrada a falta Lá vem o Estanciano A bola é lançada Aqui para o Matheus Mas chegou cortando Márcio Barreto A bola bate nele E vai pela linha lateral É arremesso de mão Para a equipe do Estanciano Kaique nela Sem pressa nenhuma Ele lança a bola Faz voltar a bola ali Com o Amaral O Amaral observa Tocou para o Eduardo Eduardo bota a bola no chão Toca para o Kaique Kaique observa Lançou a bola aqui Para o Jonathan Ele corta ali O zagueirão Marlon Volta a bola ali Com o jogador Que é o Fabiano Rangel Ele toca Lançou ali para o Breno Para a Iba Lançou melhor Para a defensiva do Estanciano Com o Izag Izag está livre Ele chuta a bola Não quer brincadeira O Izag É assim que tem que jogar É assim que tem que jogar Parabéns Izag Izag faz um partidaço Hoje Marcelo Eu disse do início Estou dizendo agora Na minha opinião Um partidaço Oi Que é o impedimento Impedimento É a favor da equipe Da socorrência Agora cinco para o Estanciano Dois para a socorrência Cinco a dois para o Estanciano Chegando já Aos quarenta e seis minutos Já ultrapassamos Um minuto Do tempo regulamentar A bola é lançada A bola é lançada Ali no meio de campo Vai brigar ali o Jonathan Chegou melhor para o jogador Estanciano Ele volta a bola Para o Matheus Pisou literalmente na bola Matheus A bola é tocada Para o Breno Paraíba Melhor para a saca do Estanciano Com o Amaral Ele toca para o Eduardo Que também faz uma boa partida Lançou para o jogador Que era o Kaique O Jonathan Estava mais uma vez impedido Mas o Kaique não Não é isso? Não O Kaique não estava Agora o camisa 17 O Jonathan estava sim O Kaique O jogador aqui Da equipe da socorrência Camisa de número 3 O Marlon estava dando condição legal E agora nesse momento O Kaique está no chão Acredito que seja Câmbra Marcelo Lá o atendimento Exatamente Câmbra O Kaique Quando está sendo assistido ali Pelo O Jonathan E também pelo O número 4 Da equipe da socorrência O Fabiano Rangel 46 minutos Chegando já A expulsão Foi do Vejamos aqui O Luiz Felipe Está aí Lucélia Foi Luiz Felipe Da equipe do socorrência Que foi expulso 47 minutos Nesse segundo tempo Lá vai a equipe da socorrência E não vai Porque chega cortando ali O Matheus E manda pela lateral Marcelo Um braço para o Washington Do Saib Repórter Está com a parte da gente Estão na telinha Valeu Marcelo Valeu Marcelão Beleza Grande abraço A um amigo Irmão Washington Está torcendo lá Vibrando com os gols Do Canarinho E lá vem a socorrência Lá pelo lado direito Com o Luiz Henrique Ele lançou Tentou o cruzamento Só observou A bola ultrapassar Ali de fundo O goleirão Lucas Fazer apenas Tiro de meta Para a equipe do Estanciano A bola é cobrada Ali pelo Amaral Para o Kaique O lateral direito O Kaique dá um driblezinho Volta a bola Tocou Voltando ali pelo Amaral Amaral de primeira Para o Leonan Lá vai o Leonan Observa Está o Matheus Livre Lá pelo lado esquerdo Está o Izague Ele tenta mais aqui Para o Felipe Calu Bota a bola no chão O Estanciano Deixa o tempo correr Que é o mais importante Lá vai o Estanciano Chegando a bola Para o jogador Quando terminou Aos quarenta Nem quarenta e oito Chegou o fim de jogo Cinco para o Estanciano Dois para a Socorrense Fim de papo Mais uma vitória no Canário Boa vitória do Canarinho Do Piauitinga Aqui no estado Augusto Franco O Francão Marcelo Portanto Canarinho Do Piauitinga Cinco Dois para a equipe Da Socorrense Final de jogo Aqui no Francão Boa vitória do Canarinho Ganhou bem E eu digo sempre Quem ganha dentro de casa Quem joga dentro de casa Tem a obrigação De ganhar o jogo O Canarinho Ganhou o jogo Então fez o dever de casa Certinho Eu dizia que Às vezes o time Perde um jogador E acaba superando E jogando Mais do que devia Mas nessa Nessa partida O Estanciano Soube aproveitar Aproveitou bem Marcou mais três gols Nesse segundo tempo Cinco Para o Estanciano Dois para a equipe Da Socorrense E com a vitória Mundo de bola O Estanciano Chega a sete pontos E hoje Lidera o grupo O Estanciano Tem sete Apenas confirmar O outro jogo Do grupo Entre a equipe Do Aracaju E o Santa Cruz Que também Está jogando Nesse momento O Estanciano Chega a sete pontos Liderando o seu grupo O próximo adversário O próximo adversário Do Estanciano Será o Santa Cruz Só definir O local O local Agora sim Apenas definir O local Dessa partida Porque o Santa Cruz No Sub-20 Ele mandou As suas partidas Lá em Dores Nós acompanhamos Os jogos O jogo lá em Dores Na primeira fase Como também Na segunda fase E vamos aguardar A definição Da federação Parece que é em Gararu Não é isso Araújo? Que o Santa Cruz Está mandando Os seus jogos Ainda está Na tabela Como indefinido O local da partida A definir Mas se for Gararu Realmente Deixa de jogar Numa cidade Como Aracaju Que é mais próximo Para jogar em Gararu Vai ficar Como o Nadir falou Talvez seja Uma estratégia Para que a equipe Que vai lá Se canse mais Se canse mais E realmente Porque distância Para Gararu É mais longe Do que Paracaju Quando na verdade Deveria A partida Ser realizada Nesse exato momento A pequena torcida Presenta aqui No Francão Aplaudindo a equipe Do Estanciano Venceu Venceu bem É bom quando vence Todo mundo fica alegre Fica feliz da vida Quando a equipe vence Então o Estanciano Hoje venceu Venceu bem E Marcelo Como eu dizia Então talvez seja Uma estratégia Como disse o Nadir Do Lisboa Que na outra partida Jogaram na cidade De Nossa Senhora Das Dores E mais distante Do que De Aracaju Para Capela E agora Se for jogar em Gararu Realmente Muito distante Para que a outra equipe É Dez quilômetros De onde? De Capela Para lá? Para Riachuelo E distância Para Gararu? É longe É Cem quilômetros Mas fica longe Fica longe Mesmo assim Fica longe Mas é assim Não tem time Ou não tem campo Tem que jogar Onde eles Acharem que deve Que você Manda de campo A federação vai colocar Para lá Se for Estanciano estará lá Também Presente Marcelo No próximo sábado Dia 23 Para enfrentar A equipe do Santa Cruz Verdade E a equipe Da grande área Vai estar também junto Mais uma vez Acompanhando E com relação Ao jogo Isso não esconde Viu Nádio Os erros Principalmente No setor defensivo Da equipe Canarinha Que quando o jogo Estava com vantagem Por 2 a 0 A equipe Relaxou demais Teve erros Individuais A qual a equipe Da socorrência Diminuiu Na sequência Chegou o empate E quase Chega a ampliar A levar vantagem Isso não esconde Os defeitos Da equipe A zaga O problema Da zaga E que sejam Corrigidos Nádio E também Quem nos acompanha Os internautas Que nos acompanham Que sejam corrigidos Esses erros Para que nos próximos jogos Não venham a ocorrer Os erros Individuais Que podem comprometer Uma partida Como poderia ter comprometido Nessa partida de hoje Infelizmente A equipe Do socorrência Teve um jogador expulso Contribuiu Para esse placar Tão elástico De 5 a 3 Mas que o Estanciano Nos momentos cruciais Sobe segurar Sobe ter nervos No lugar E chegar aos seus gols Na sequência Chegando ao terceiro Ao desempate E na sequência Ao quarto E ao quinto Nádio É verdade Marcelo O que comprometeu A partida Que deixou um pouco Feio espetáculo Que inclusive Nos entristeceu No início Aquelas falhas individuais Cometidas pela zaga Um gol contra Cometido Depois uma falha lá E quase O socorrência Faz o terceiro O goleiro saiu na bola E conseguiu cortar Para a felicidade do Estanciano O meio de campo Funcionou bem É o seguinte É o seguinte Veja só A gente fala Mas quem está fora aqui Critica Mas quem está lá dentro do gramado É quem pode ver A situação do gramado Né Marcelo O gramado não está bom E choveu hoje Na cidade de Estância Pela manhã toda O tempo está nublado aqui Não deu tempo Para secar o gramado E alguns pontos Que não tem grama Fica muito escorregadio Isso aí Seria uma observação Que deveria ter sido feita Pelo comando técnico Que está aqui Pessoal Não vamos tocar a bola Vamos ter cuidado Na saída de bola A zaga Se jogar mais sério Cortar a bola Com mais precisão Entendeu E outra coisa também O Estanciano No início da partida Estava jogando Dentro do seu campo Estava jogando recuado E o que acontecia Jogando recuado Você imagina Você está com 10 jogadores Atrás de Marcelo Aí chega mais 4, 5, 6 Do adversário Fica congestionado Você está jogando No meio campo só Aí o campo fica Todo meio campo congestionado Aí não se consegue Tocar a bola No campo congestionado Fica igual uma quadra De futebol Uma quadra Você jogando Botando 20 jogadores Uma quadra Aí complica a coisa Isso complicou O início da partida Do Estanciano Agora a gente observou O seguinte Que a equipe do Socorrente É uma equipe muito fraca É verdade É o seguinte É fraca realmente O Socorrente Se quiser Objetivar Passar para a próxima fase Eu acho que vai ter que investir Vai ter que investir mais um pouco Porque o Estanciano Mesmo com diversas falhas Conseguiu meter 5x2 5x2 é goleada É goleada O Nádio E nós conversávamos com o auxiliar técnico Que é o Pirambu Conhecido nosso É o Pirambu Ele informava que além do Breno Paraíba Que fez a sua estreia hoje Chegou mais dois jogadores Foram três jogadores diferentes Daquela Da equipe que enfrentou os dois primeiros jogos na competição Aliás Dos três Esse é o quarto jogo da equipe da Socorrente Duas derrotas Três derrotas com essa E um empate Apenas um ponto Um empate contra a equipe do Santa Cruz E ele não Falava ali no reservado Que chegaram três jogadores E o Breno Paraíba Era o que estava fazendo a sua estreia Na partida de hoje Tentou mudar Tentou mudar a cara da equipe Mas como você falou É uma equipe frágil E se quiser Alcançar algum objetivo ainda na competição Vai ter que reforçar muito Então mais um goleado sofrido Apenas um ponto Quarta rodada São Oito jogos Então agora ele vai entrar no retorno A equipe dele Já vai entrar na fase de Jogos de volta A equipe do Socorrente Então o Chanciano foi o terceiro Isso No caso dele Quatro partidas Termina a fase de ida Começa a volta Foga na próxima rodada Todos os times fogam na rodada Porque já são cinco times em cada grupo Fogou durante a semana O Chanciano fogou durante a semana Isso No meio de semana Teve uma rodada no meio de semana E o Chanciano fogou Isso Aí o Chanciano fogou Por isso que o Chanciano A equipe do Rosário Que foi a equipe que o Chanciano estreou aqui Vencendo por 3x1 Era o líder Até então Antes do início da rodada Era o líder com seis pontos Só que ele ganhou as duas últimas partidas São três partidas E o Chanciano tinha duas partidas só Fez a terceira hoje E hoje o Chanciano é líder Isso Agora com sete pontos Venceu a primeira Empatou a segunda E vencendo a terceira Essa goleada em cima do Socorrens Então Está aí O Socorrens precisa Investir no seu plantel Se quiser Objetivar Quem sabe nesse retorno Se recuperar Muito difícil, né? São quatro jogos agora de volta A coisa começa a ficar Muito complicada Porque ele vai Não vai depender mais dele, Nádio Ele tem apenas um ponto Passam dois só São cinco jogos São cinco times Passam dois Cinco passam dois Ele vai começar o retorno Do grupo Tentando vencer todos os jogos E torcendo para os outros perderem E torcendo para os outros perderem Que é difícil Vai ficar complicado Aí não vai depender só dele Se estava complicada a situação Com a derrota de hoje Ficou mais complicado ainda Bom, Marcelo Enquanto você está aí Eu vou dar uma lida aqui Para dizer, né? Para dizer, né? Para todos que comparem Nos internautas, né? Isso Os internautas aí que compareceram E para pedir para quem está Nos acompanhando nesse momento ao vivo Para dar aquele like Dar aquele joinha Para dar moral Para que quem estiver aí acompanhando Dar o legal Para que o nosso canal Possa ir para outras pessoas Outras pessoas possam também Nos acompanhar Nas nossas transmissões, Nádio Beleza, Marcelo Vai ser lá Então Eu vou encerrando Minha participação aqui Certo? O pessoal está aí Mandando um abraço para o pessoal Que está acompanhando a gente Tirem Jamile Que ela é Cristina O Sergipe Repórter, né? O Ocho está lá acompanhando a gente aqui Está dizendo que chamamos na telinha, né? O Vaguinho Carvalho Dizendo para botar o Amaral Você é bola, Neguinho Aqui o Vaguinho Carvalho A Lucélia Nunes O Elton José Sou esporte aqui em Olinda E estanciando em Sergipe Aí, Mary Mary Bora, queremos gol Kelly Cristina Que juiz é esse, meu Deus? Kelly O juiz não complicou muito, não Kelly O juiz é meu Isso Torcida Fúria A nação acredita em vocês aqui Torcida Fúria aí Xingando aqui um palavrão aqui E vai, né, pessoal? A gente agradece a todo mundo Que compareceu Que assistiu a gente aí No nosso canal Certo? Vamos compartilhar, né Na próxima transmissão Próximo jogo, qual é, Marcelo? Santa Cruz Aqui e lá Lá Dia 23 Sábado que vem Sábado que vem Então estaremos onde for Onde for a gente estará Acompanhando Transmitindo esse jogo Do Chanceano Todos os jogos São às 15 horas Então vocês acompanham No nosso canal Clica a gente lá A gente vai colocar A chamada lá E quem estiver Acompanhando o nosso canal Quem estiver inscrito No nosso canal Automaticamente recebe A notificação Para onde será A próxima partida A gente está acompanhando O Chanceano Nessa jornada aí Nesse objetivo aí De subir A primeira divisão Em 2022 Marcelo Beleza Então nós Vamos encerrando A nossa participação Agradecendo a todos vocês Que até esse momento E também no decorrer Da transmissão Estiveram com a gente Lembrando como o Nádio Já falou No próximo sábado Dia 23 Contra a equipe Do Santa Cruz Mas ainda A definir o local A federação Ainda não definiu Porque esses clubes Alguns clubes Como são chamados Clubes nômades Que não tem sede Uma época Em um canto Outra época Em outro A federação No decorrer da semana Vai definir o local Se vai ser em Aracaju Ou Dores Ou Gararu Ninguém ainda sabe Mas vamos Onde for Isso pode ter certeza O canal na grande área Estará junto Com o Nádio Com o Araújo E comigo Para que você Fique bem informado Possa torcer Pelo Estanciano Possa torcer Para a equipe Adversária Do Estanciano Enfim O que importa É que nós estaremos Juntos no próximo sábado Onde for Contra a equipe Do Santa Cruz Vamos embora Um grande abraço a todos E até o próximo sábado Valeu Marcelo Valeu 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 Um grande abraço Muito obrigado A você Torcedor Que esteve acompanhando A gente No canal Na grande área Muito obrigado A você que deixou O like Obrigado a você Que se inscreveu No nosso canal Continue se inscrevendo A gente pede Que você indique O nosso canal Para os seus amigos Para os seus parentes Indique o nosso canal E diga Para se inscrever Que é muito importante A gente ter muitos Inscritos em nosso canal É muito importante Então não esqueça De indicar o nosso canal Para outras pessoas Para outros amigos Um grande abraço a todos Que Deus nos acompanhe Até as nossas residências E até a próxima oportunidade Até a próxima transmissão Que será no sábado Dia 23 de outubro Lá direto A gente não sabe ainda Onde é Mas talvez em Gararu Contra a equipe Do Santa Cruz De Capela Um grande abraço a todos E até a próxima oportunidade Se Deus quiser Santa Cruz de Riachuelo Que capela o que é Santa Cruz de Riachuelo Um grande abraço a todos E até a próxima oportunidade Até lá